Fóssil com a Autoville. Quem quer Hyundai, quer Autoville. Em Belo Horizonte e Contagem. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Tu me deixe cavogar nos seus desatinos. Biquíni chega a Belo Horizonte com a turnê Através dos Tempos no dia 13 de abril. Me leve sem destino. Um show recheado de grandes sucessos no palco do Arena Hall. É Tony, só penso nele. Biquíni, dia 13 de abril no Arena Hall. Ingressos à venda em simpla.com.br e na bilheteria do Arena Hall. Realização Ipa Shows. Você ouve Rádio 98.3 FM. ZYC 693 Belo Horizonte. Rádio 98.3 FM. Rádio 98.3 FM. Rádio 98.3 FM. Rede 98.3 FM. Programa de Conteúdo Livre. 98 Esportes. Rádio 98.3 FM. Rádio 98.3 FM. Vamos embora, Doutor Vamos embora, Doutor São cinco Seis, não, atendam aqui Seis mosquitos Seis mosquitos dentro do estúdio Pelo amor de Deus Gente, olha a dengue, gente Bom dia Bom dia, senhoras e senhores Torcedores e torcedores O bicho tá pegando, hein A gente brinca, brinca, brinca Mas tá aí um negócio que não é pra brincar, né Ah, porque não acontece aqui, acontece Acontece, minha mulher pegou Minha mãe tava lá no hospital Felício Rocho Lá era sete horas de espera Não é um privilégio do Felício Rocho São todos hospitais Pra quem tá chegando com dengue, o bicho tá pegando Tá tudo lotado, gente Tá tudo lotado, fora as hemorrágicas Abre o oi até no branco Já diria um conhecido lá da roça Abre o oi no branco aí, CJ Ó, vamos abrir essa edição Do 98 Esportes E hoje tá chovendo, choveu, acumula água Mas também, né, tem gente que Tom Tom Oi Eu rodo muito Belo Horizonte, região metropolitana Sim As pessoas colocam culpa nos governantes? Colocam a culpa nos governantes Mas tem gente que joga um sofá num lote vago Acho que o anjo vai chegar ali e vai falar Acho que eu vou tirar esse sofá daqui Cara, fizeram uma campanha no ano passado Dizendo que 10 minutos 10 minutos é o suficiente por semana Pra você dar aquela geral no quintal Dar uma passeada ali Uma mapeada na sua casa Pra ver esses pontos E tentar resolver isso É não deixar aquela vasilha que tá jogada ali Acumulando água Aquela garrafa com a boca pra cima Aquela caixa d'água que tá sem tampa Qualquer coisa que vai acumular água E pode virar um criadouro pro mosquito Irrepelente Irrepelente Porque nós temos o criadouro natural As plantas Outros lugares que podem acumular Acumula ali Vira um foco já Mas tem lixo demais jogado na rua, né, gente? Nossa, você tá brincando Não vamos jogar lixo na rua, cara Aí entope o bueiro A culpa é dos governantes Gente, o que eu vejo de sofá O cara pega uma máquina de lavar roupa E joga fora Tá achando que o cara Você acha que eu vou jogar naquele lote ali Uma poltrona Sempre tem um sofazão vermelho jogado fora Então você não tem noção, cara Eu rodo muito Belo Horizonte e região metropolitana Tem muito mato Tem muito mato Tem dono de lote que nunca pina Tem dono de lote que nunca pina Tem os governantes aí que não fazem Belo Horizonte nunca teve tão suja, na minha opinião Mas tem vacina aí Ninguém tá levando filho pra tomar vacina Aí, aí tá difícil Mas vamos lá Vamos lá Oito horas, oito minutos Você vai falar assim Ué, CJ, você vai abrir desse jeito? É que o bicho tá pegando Que o bicho tá pegando Com a Claro, você se conecta com o mais novo Ai, graças a Deus, coisas boas Estrela Bet Palpitar é bom De graça é melhor ainda Gratos.estrelabet.com E cruzeirodosulvirtual.com.br É a nossa função também orientar Por que não? Por que não? Hã? Não, porque sim É a nossa função É, Belo Horizonte e Minas Gerais Tá vivendo um colapso aí Na saúde pública Provocado pela Dengue Então você tem que fazer a sua parte Usando repelente Olha aí, olha Não é um carro de Fórmula 1 Isso aí é um mosquito Então mais um carro da Fórmula 1 Cara, esse barulhinho Elétrico Não, esse barulhinho Qualquer hora é chato, né? Nossa Ligue 156 Em caso de risco eminente Dengue mata Faça a sua parte Cuide-se E é o Tontão que tá fazendo, tá, gente? Isso aqui não é efeito sonoro Tontão é um homem das mil votos É ele que tá fazendo Na TV, no rádio, na internet Você escuta esse barulho Você vê um mosquito Você vai ver pela TV aberta Canal 29, Belo Horizonte Canal 22, em Sete Lagoas 698 da Clara TV No youtube.com barra 98 live Além do ZYC 693 Rádio 98 Belo Horizonte 98,3 megahertz A primeira rádio FM estéreo da América Latina Gostei Hoje foi suave Uma coisa meio que nublada Uma coisa boa pra ficar de vada a dedão Cinza Cinza Foi boa, foi gostoso Foi gostoso de ouvir Pro cara que tá dormindo nessa hora Mas maravilhoso Cara, vocês são muito críticos Não, a gente tá, pô Tô te elogiando, cara Nossa, você é muito também Você é doador demais Não, eu entendi Que você falou que foi muito pasmeira Olha como é que tá o dia hoje, véi Foi muito pasmeira Não, foi delícia Deitado Foi menos pior do que alguns que você já fez Tá bom, obrigado Tá melhorando Obrigado, cabidão E aí, cabidão Aí, pera Como é que tá? Você tomando café aí, cabidão? Tô, olha que Meu copo é da conta do seu coisinha lá Olha, é mesmo Dá pra combinar Do seu coisinha Terra É, com terra Gosto de café, né, véi É, com cafézinho Tá bom, cafézinho Você tá bom, Grissola? Tudo bem? Já me perguntaram Por que que todo dia você traz esse notebook? Pra trabalhar Fica aqui Fica aqui fazendo coisas mais importantes Do que ouvir as bobagem que vocês estão falando Olha isso, hein, cara Tô brincando É porque hoje, por exemplo, tem super trunfo, né? Por exemplo De quem? De quem? Atlético Zero? De... Internacional e Juventude Ué Vou até publicar o vídeo que eu fiz aqui Na entrada do programa Vocês têm que assistir o duelo Nós vamos fazer de País de Gales e Polônia O do... Eliminatórias da Eurocopa O duelo de Grissi e Paulo Leite Né, Tontô? Verdade Embate Embate Duelo de Titãs Até agora, o Grissi tinha ganhado muito, né? Todos, né? É, faz... É o Cudê, Paulo Leite É o Cudê, eu Cudê E hoje... O Cudê e o Leite Mas essa vale por várias, tá? É? Vale Por quê? Fala pra quem não viu o Otávio Návio Pra quem não viu Ontem tivemos o segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcha Uma segunda-feira às 9h45 Inclusive, parabéns pra Federação Gaúcha A gente não falou só mal da Federação Mineira, não, tá? Parabéns, Federação Gaúcha E ficou 1x1 1x1 O tempo normal O primeiro jogo tinha ficado empatado Ficado empatado também Por que as pessoas fazem isso? Eu achava que o Pato tinha ensinado as pessoas a nunca mais fazer isso Se tivesse feito o gol, ia estar aqui hoje Nossa, você viu o Robert Renan? Eu não Que personalidade Que personalidade Sabe o que é o B.O.? É porque foi já nas alternadas Não, não, não E não é só isso, não É que a cavadinha é linda quando entra Mas quando o goleiro pega, é horroroso Mas você concorda comigo Você concorda comigo que você fazer isso no alternado É muita audácia É muita coragem É você ser Gente, o Zidane fez isso na Copa do Mundo Mas O Louco Abreu já fez isso também, não já? Várias vezes Pô, mas a gente tá falando de quem? Louco Abreu, Zidane E Robert Renan Aristizaba O cara é que tem a categoria plena pra fazer isso Pato em cima do Dida, hein? O Dida ficou tendo vergonha na hora Esses lances são 8x80 mesmo O cara às vezes vai tentar uma bicicleta Ou ele faz um golaço Ou ele fura a bola E aí você não vai falar Eu não sou contra a cavadinha, não No que você viu lá na quadra No seu time E isso você não fala, né? Ah, porque o CJ, gente Num jogo que ele jogou lá no time Combinou com o goleiro, né? Não, fala a verdade Combinou Deu uma cavadinha bonita E foi o quê? Foi a pressão igual a pressão lá Gol, gol É a mesma coisa a pressão É gol, irmão É gol A bola lá dentro da casinha é gol Você tá entendendo? Porque se tivesse errado Se o goleiro tivesse pegado Você estaria É, fui dar uma cavadinha Não, mas eu vou falar pro senhor Existe aqui uma questão de responsabilidade também Não, foi bonita essa cavadinha, mas Linda Gravada e filmada e registrada Zero pressão Zero pressão Mas é isso Mas eu sou um cara que É Frio Frio Doze por oito Doze por oito O goleiro tomou uma hora Olha só E hoje tem juventude Não, já foi ontem É Caxias e Grêmio O Grêmio ganhou o primeiro jogo já Ficou 1x0 Mas eu não lembro Tem muito tempo, já não lembro 2x1, pô 2x1 2x1 pro Grêmio Então hoje o empate na Arena Grêmio Coloca o Grêmio na decisão do Campeonato Gaúcho Se eu falasse com Juventude Mas podemos ter uma final Caju, tá? É? É, podemos Por quê? Se o Caxias vencer Tá na final Ele vai fazer a final com Juventude Terceiro ano Ele chama Caju Terceiro ano consecutivo Que o Inter não chega a final do Campeonato Gaúcho Preocupante? Preocupa isso aí? Não ganha desde 2019 Já são 5 anos sem ganhar 19, 20, 21, 22, 23 Tá bom, gente Tá bom É o indo pro sexto Ou 19 que ganhou Não, 19 ele ganhou Foi o último que ele ganhou Então beleza Aqui, isso Tudo que o Cabido falou aí, gente Do Campeonato Gaúcho Você pode ir lá na Estrela Bet Aliás Brasil e Espanha Como é que tá a odd aí, meu querido Mirandinho? Espanha favorita, sabia? Mint É, 2.3 pra Espanha 3.1 pro Brasil É, Jô Por que você tá falando assim? Quanto é que tá? Porque o Brasil foi subestimado Quanto é a Inglaterra Epa, pô Você tá erodizando Gente, não, mas não Isso não é ser subestimado não, gente Brasil e Espanha hoje Não, Inglaterra Inglaterra tava 4 pro Brasil 1 ponto alguma coisa pra Inglaterra Não, não era Era, claro que era A nossa super trufa, então Deu dois de diferença Inglaterra ganhou Ganhou, mas por Margem menor do que essa daí Da odd aí Mas não é o super trufa Que define a odd, não E quanto que tá hoje? É o primeiro jogo do Dorival Tudo mais, enfim Ambos marcam Quanto que tá ambos marcam? Vou olhar ambos marcam pra você Você olha aí pra mim no ambos marcam Você vai lá, gente Se tiver mais de 18 anos Com responsabilidade Nós já vamos chamar o Giro na Gringa Daqui a pouquinho Com o Andercinho Marques Com um material muito legal Falar desse jogo Trazer algumas entrevistas exclusivas 1.83 Então ambos marcam Então ambos marcam pode ser uma boa Vai lá no 1.83 1.83 Rafa, explica aí Se o cara colocar 10 contas Ele sai com 18 18 e 30 18 e 30 Entendeu? Então você coloca 100 contas E sai com 18 10 que ele pôs Mais 8 e 30 que ele ganhou Boa garoto Vai lá com responsabilidade Estrela Bet Jogou Brilhou Lucas Krauts Comandando as carrapetas Lá no controle mestre Com a produção de Rafael Silveira E Léo Lobo Iremos dar um Giro na Gringa Com o Andercinho Marques Que tá lá em Madrid Na frente do Santiago Bernabéu Trazendo informações Sobre a partida de Brasil E Alemanha Já tá lá já Giro na Gringa Giro na Gringa Olá amigos Ano 98 Muito bom dia CJ e companhia Hoje estamos aqui Em Madrid Com esse lindo Bernabéu Aqui atrás Pra quê? Porque hoje tem Brasil e Espanha Que não é um jogo comum A última vez Foi na final da Copa das Confederações Em 2013 Com resultado de 3 a 0 Pro Brasil Diante de 73 mil pessoas Ali no Maracanã É no lindo Maracanã O retrospecto desse confronto É de nove jogos Onde cinco vezes A seleção brasileira saiu vitoriosa Dois empates E duas vitórias Para a seleção espanhola A galera está preparando aqui O jogo ainda A galera está trabalhando Está fazendo as coisas aqui Tenho segurança ali Mas daqui a pouquinho CJ Mais tarde Vocês podem acompanhar Nas redes sociais Da Rede 98 Que vamos vir Com todos os bastidores A torcida E vamos que vamos Por enquanto De Madrid é tudo Andercio Marques Eu falei Alemanha Eu não sei de onde Deve ter sido o café O meu produtor já desceu Aqui e falou sim CJ Você falou Brasil e Alemanha Podia ser também Perdão Não pedia não 7x1 de novo Não aguento Aqui Espanha Que ignorante eu sou Brasil e Espanha Aliás Espanha e Brasil Joga lá E o Andercio Marques Legal né Está lá né Rafa É muito legal 98 lá Marcando presença O Andercio está brilhando Está voando E ele bateu um papo Com o Bento No último jogo Goleiro da seleção brasileira Contra a Inglaterra Olha que legal Esse material Olha esse bate-papo Dos dois amigos Bento e Andercio Vamos ver Bento Há muitos anos atrás Aquele menino de 13 anos Falava um dia Eu vou te encontrar Na zona mista Esse dia chegou E aí Chegamos Estamos aqui Um de frente para o outro E aí O que você tem para perguntar para mim Eu quero saber Agora ele voltou Ele voltou legal Agora eu quero saber Qual foi a emoção Primeiramente da convocação Mas sobretudo Titular da seleção brasileira Aquele Bentinho Que me escrevia no Instagram E aí Como é que está Um dia eu vou estar no San Siro Pois é cara A convocação É muito importante para mim Lógico Quando eu fui convocado A gente tinha um Ederson Não tinha dado a lesão dele Mas depois que aconteceu tudo Ficou aquela Interrogação Para saber quem que ia jogar E bom A escolha foi Foi da minha pessoa Da minha camiseta Para poder estar em campo E eu acho que estou vivendo um sonho Espero que Eu possa chegar no hotel Dormir, acordar E falei Bom Fui eu mesmo que joguei Era eu mesmo que estava Dentro de campo Fui eu mesmo que Representei meu país lá E bom Não sofri gols E fico muito feliz Para essa minha estreia Que eu acho que Todo jogador sonha E bom Aconteceu da melhor maneira Te espero no San Siro Eles são amigos O Bentinho É maravilhoso O Bentinho Já está fazendo negócio Para o Petralha Ele já está fazendo Já está vendendo É o representante dele Já está vendendo O Bento Para a Inter Ou para o Milan O Bentinho É maravilhoso Gente O Gris Estreou bem Não estreou lá O Bentinho Muito seguro Foi bem Foi bem Muito seguro Não teve Muitos contratempos Ao longo do jogo Fez uma partida Bem segura É o titular Meio que natural Dos que foram convocados Porque é o que está Há mais tempo Na seleção Já vinha sendo convocado No último ciclo Algumas vezes Já com o Fernando Diniz Acho que em todas Ele foi E acho que era Meio que natural Essa escolha Por ele É um goleiro Mais jovem Também Uma expectativa boa Em relação ao Bento Que já esteve Perto de sair Do Atlético Paranaense Na temporada passada Acabou permanecendo O Benfica Se eu não me engano Esteve próximo De contratar o Bento Vamos ver como é Que ele vai Seguir aí Na carreira Daqui em diante Mas é um bom goleiro Daqui a pouco A gente escuta o Dorival Tem mais seleção brasileira No próximo bloco Quero convidar você A mandar uma mensagem Para a gente No 993169898 Participação é boa demais Tem muita gente Que entende de futebol Até mais que a gente aqui E aí falta gravar um vídeo Gravar um áudio Se for mais tímido Pode mandar uma mensagem Escrita Que o Tontom está ali Com o WhatsApp aberto Se quiser xingar a gente Não lê não Viu Tontom Mas se quiser mandar um vídeo Um áudio Ah se quiser xingar Fica à vontade 993169898 993169898 Falando da seleção brasileira Sobre escalação Você já escalaria O Hendrick de titular Hoje Fala pra mim Você já escalaria Ele como 9 de titular Ou não Repetiria Aquela Aquela formação inicial Contra a A Inglaterra Hoje jogo contra a Espanha Já já ouviremos mais Deixa eu só dar o recado Da deixa que eu procuro Antes de sair pro intervalo Ontem o meu amigo Gil Bartolomeu O homem A lenda O mito Me mandou uma mensagem Como Ô gente A gente está falando isso aqui Há dois anos E as pessoas não anotam E quando precisa Vem recorrer Ontem o Gil Como chama A plataforma Mesmo que procura Peças Serviços E acessórios Lá que você fala Todo dia É o Gil É deixa que eu procuro Cara Aí ele Nó Graças a Deus Achei aqui Deixa que eu procuro .com.br Não custa você parar O trânsito está parado Choveu Em Belo Horizonte Aí está tudo Sinal fechado Tem uns que estão piscando Tem uns que nem funcionam Então você vai Para o carro Ou pede aí O seu passageiro Para anotar assim Deixa que eu procuro Buscas O aplicativo Deixa que eu procuro Buscas O aplicativo Eu vou aqui ao site Deixa que eu procuro .com.br Na hora que precisar Da peça Já está salvo E aí não vai ficar Como é que chama Mesmo Não gente Salva Com uma simples busca Você acha Tudo que você precisa E é na palma da sua mão Deixa que eu procuro Para você Rápido intervalo Na volta A gente volta com mais 98 Esportes Facilita Brasil Apresenta O Influenciador Né Ontem a gente recebeu Aqui a Bárbara Bottega Secretária de Junta De Comunicação Do Governo De Minas E ela falou Para a gente Que a pesquisa Mostrou que as pessoas Querem voltar Foram tão bem recebidas Que elas desejam voltar Não somente Para o Carnaval Mas para conhecer Belo Horizonte Em outro momento As cidades ao redor E é tudo o que Minas Tem para oferecer Então isso Para o turismo É muito positivo É muito legal Que a gente agora Esteja nessa vitrine Não importa Então aclaro Você se conecta Mais com o que ama Existem três coisas Que não tem fim A zoeira A polêmica Teria aproveitamento melhor Do que o Luiz Noventa e oito E arroba galo Na rede noventa e oito Notícias Baixadores Entrevistas exclusivas E promoções Integíveis O que você precisa Torcer E seguir aqui Amigo Sete de abril Na Praça Nova da Pancurha Corrida de dez e cinco quilômetros Caminhada de dois quilômetros E corrida aqui Sexta A distância Atenção Esportes .com.br Apoio Rede noventa e oito Rede noventa e oito Tradição e qualidade É com esses elementos Que a Milton Campos Eleva o nível De sua carreira jurídica Estão abertas As inscrições Para o curso De pós-graduação Da Milton Campos A faculdade Que é nota máxima No MEC Estude em uma Infraestrutura Diferenciada E aprenda com Grandes mestres E doutores do mercado Concorra a bolsa De estudo Exclusiva No processo seletivo Que acontecerá No dia treze de abril Inscreva-se Em mcampos .br O maior show De ilusionismo Da América Latina Chega a Belo Horizonte Henry e Klaus Se apresentam No Palácio das Artes Nos dias Onze e quatorze De abril Com o imperdível Illusion Show Uma experiência Inesquecível Repleta de mágicas E inovação tecnológica Garantindo o melhor Do ilusionismo Ingressos à venda Em eventin.com.br E na bilheteria Do teatro Realização Impar Shows Você ouve Rádio 98.3 FM ZYC 693 Belo Horizonte É de 98 98 esportes Vamos voltar aqui com 98 esportes Ih, tá de volta Gente, gente Olha a dengue Gente Deus é mais Só maluco Só o ilusionismo Só meus mosquitos Então você que é ilusionista Belo Horizonte Minas Gerais Vivendo o colapso Da saúde pública Provocado pela dengue Você tem que fazer a sua parte Usa repelente Nós vamos usar O microfone E o canhão da 98 Para sempre lembrar aqui Porque sim Tem que se lembrar mesmo Seja um fiscal da dengue Denuncie Ligue 156 Em caso de risco iminente Porque a dengue mata Faça a sua parte Continuando sobre seleção brasileira Eu quero ouvir o Antonello O Rafa Miranda E o Cabido Falar Sobre o jogo de hoje Só que antes Depois Do Dorival Que eles vão falar, né Antes tem Dorival Júnior Falando da possibilidade De Hendrick Como titular na partida de hoje Vamos ver O Hendrick Ele vai ter sim Ele vai ter o seu momento Não demora Ele tem uma capacidade incrível E com certeza Vai chegar a sua hora Não tenho dúvidas disso Eu acho que Nós temos Que avaliarmos Tudo Tudo que vem acontecendo Para que amanhã Possamos Definir aí Pela melhor formação É natural que eu já tenha Um desenho na minha cabeça Mas Eu prefiro Por tudo aquilo que aconteceu De sábado para cá Ter um pouquinho aí De paciência Para E mais umas horas Aí para uma definição Completa E aí sim Correta E tentar ser O mais assertivo Para uma partida De tamanho e importância Dorival sempre foi Mais serião Mais contido Nas entrevistas Polido Mais polido Mas eu estou achando Que na seleção brasileira Ele está mais engessadão Não está não? Ou eu estou viajando? Olá, calma Como vai? Acho que eu estou pensando demais Para falar Mas eu acho que é normal É tudo novo para ele Com todo respeito ao São Paulo Os outros clubes Estão na seleção brasileira A repercussão de uma fala dele É um bem maior Eu É Pensar mais Então assim Eu acho que ele está No caminho certo Daqui a pouco ele vai pegando Liberdade Vai entendendo os processos Mas eu acho que ele está certo Melhor falar menos Ser mais polido É claro Desculpa aí Estou criticando não Deixe ele lá Está legal Dito isso Sobre o Hendrick O que você falou aqui Em relação à fala dele Dito isso O Hendrick vai esperar A fala dele A fala dele parece Que é isso Que o momento dele Vai chegar Vai chegar E acho até que Faz sentido Pensando agora Falando do futebol Da parte tática Eu acho que faz sentido Ainda Ainda não Faz sentido A manutenção Do time Porque se você Traz o Hendrick Você vai ter que jogar Talvez o Rodrigo Para o lado direito E você já tem O Vinícius Júnior Do lado esquerdo Não são jogadores Tão táticos Tão agressivos Defensivamente Porque nesse jogo Você tinha mais liberdade Para o Rodrigo E para o Vinícius Júnior O Rodrigo vai ter Que acompanhar a lateral E fechar essa linha De quatro Para alguém Ter mais liberdade No caso o Hendrick E o Vinícius Júnior Não sei A Espanha é um time Que fica muito com a bola Acho que o Dorival Vai ser mais precavido Acho que ele Também pela declaração E também pelo jeito De jogar Acho que ele não colocaria o Hendrick Ô Camila Eu estou vendo Que você está estudando O time da Espanha E com o que o Dorival Tem em mãos Ele repete a escalação inicial Que jogou contra a Inglaterra E como enfrentar Essa Espanha Que está aberta No seu tablet A Espanha veio de uma derrota Para a Colômbia Não No último amistoso Que aconteceu na sexta-feira Ou foi no sábado Já não lembro Mesmo dia do Brasil Foi no sábado Não, foi no dia anterior Foi na sexta Foi na sexta 1x0 Só que com algumas mudanças Por exemplo O Morata não foi o atacante titular O Dani Omo Não foi o armador principal O Lamini Amal do Barcelona Não foi também O ponta direita O Rodri Não começou como titular Então algumas mudanças Desse time espanhol Que é comandado Pelo técnico Luiz De La Fuente Teremos mudanças Não é aquela mesma Espanha Que enfrentou basicamente A equipe da Colômbia Porém Porém A característica do futebol espanhol CJ Ela não muda É muita posse de bola É um jogo de paciência É um jogo moroso Em alguns momentos É um jogo que A Espanha Tem um tesão pela bola Que isso vem lá Desde lá de trás Desde lá do Vicente Del Bosque Quando comandou A seleção espanhola Começou com o Del Bosque Enquanto você falava Eu estou assim buscando Começou Então O que aconteceu Tinha o Guardiola No Barcelona E o Del Bosque Na seleção Os caras do Barcelona Foram para a seleção E aí o Del Bosque Falou assim Ele só aceitou Vou manter esse rolê Inclusive com os caras Do Madrid Mas é uma seleção Hoje que ela é muito Mais heterogênea Do que foi anteriormente Antes a gente via Muito jogador do Barcelona E do Real Madrid E hoje você já vê jogadores Do Atlético Bilbao Jogadores do Celta Jogadores do Vídea Real Então é um time Muito mais heterogêneo Nesse sentido E jogadores que jogam Fora da Espanha E jogadores também Que jogam fora da Espanha Mas é um time forte Eu não acho Que é um time hoje Top 4, top 5 do mundo Pelo menos essa é a minha opinião Mas é um time Muito forte ainda E que se jogar no Bernabéu Vai ter o apoio Do seu torcedor Para vencer A seleção brasileira O Brasil CJ Vai ter que entender Esse modelo espanhol Para tentar Abrir espaços Principalmente Com o jogador de velocidade Que a seleção tem Porque a aposta de bola Principalmente No primeiro tempo Eu acho que vai ficar De fato Com a equipe espanhola Mas o Brasil Tem toda a capacidade De chegar lá no Bernabéu E vencer a Espanha O quinto colocado Hoje no ranking da FIFA Que é o Brasil Venceu a terceira colocada Que é a Inglaterra E agora pega A sétima colocada Onde foi o jogo da Espanha Oitava, perdão Pois é, cara Com o Colômbia É Quer ver? Não foi lá? 1x0 Onde que foi? Você sabe? Ah, não sei Deixa eu achar aqui rapidinho De Londres? Onde? Londres Foi em Londres, produtor? Foi no Porque tinha muito colombiano Muito colombiano Eu fiquei impressionado Com a quantidade colombiana Que estava lá As torceras Estavam meio divididas Eu achei que era na Espanha o jogo Por isso que eu tinha ficado Mais surpreso Mas mesmo sendo em Londres Chama a atenção A quantidade colombiana Que tinha lá Ao longo da história Nove partidas brasileiros e espanhóis Com as seleções principais Cinco vitórias do Brasil Dois empates E duas da Espanha Hoje o jogo Cinco e meia da tarde Então Brasil e Espanha Noventa e oito estará lá Com o Andercio Marques Pegando todas as informações Ele faz aquelas gravações Nas redes sociais da noventa e oito Se acompanha todo o material Arroba a rede noventa e oito oficial E depois Você vê Você vai ver em todos os programas No FTP No noventa e oito esportes No noventa e oito futebol clube O material que ele prepara Na zona mista Talvez a vitória mais emblemática Ou o confronto mais emblemático Entre Brasil e Espanha Ter sido a final da Copa das Confederações Em 2013 né Quando todo mundo achou Que o Brasil ganha a Copa Porque atropelou A Espanha no Maracanã E a Espanha era favorita O Brasil atropelou Atropelou Que talvez tenha sido ruim Inclusive Foi a partida ali Que começou o declínio O declínio é muito forte Mas o A queda do Da seleção né Da Espanha no caso Então tá Nós vamos ouvir O Vinícius Júnior Aliás Personagem Importante Nessa partida Hein gente Ele deu declarações Fortes Ontem Mas deixa eu dar um recado Primeiro da Prodomo Pra você que tá procurando Um lugar pra chamar de seu Prodomo Construtora Tem excepcionais Excelentes Opções com área de lazer Qualidade Localização Top Versato Por exemplo No Castelo Top a localização Top a qualidade Esse empreendimento É pra você Que tem um tempo Quer investir Ou faz um planejamento De morar Mais a médio prazo Aquela mudança Imediata A Prodomo tem Outros empreendimentos Você tá casando Mês que vem Nossa senhora Não quero morar De aluguel De jeito nenhum Ah você mudou Às vezes você até separou Você cara Tô procurando um lugar Pra morar Ou eu saí de casa Meu marido ficou lá Ou minha esposa ficou lá Então aí Prodomo Te acolhe Minha filha Vai mudar Pra Belo Horizonte Ou região metropolitana Pra estudar Prodomo Te acolhe Aí já tem lugares Que entregam a chave Mas esse empreendimento Que tá na tela Na plataforma visual É o Versato Que tá no forno Esse já é mais a médio prazo Você vai lá no Castelo Gente Maravilhoso Maravilhoso Liga no 9 9262 9262 9 9262 9262 Ou acesse Prodomo Construtora Porque desde 2008 Ela tá entregando O seu lugar no mundo Prodomo Construtora Vinícius Júnior Comentou as situações Que tá vivendo Na Espanha Até se emocionou Vamos ver No futebol Tem muitas pessoas Tem tantos jogadores Melhores do que eu Que já passaram por aqui E eu quero fazer Que as pessoas Não mudam Possa evoluir Possam melhorar E que temos Que podemos ter Igualdade Que no futuro Bem próximo Possam ter Menos casos De racismo E que Que as pessoas Negras Possam ter Uma vida normal Como todas as outras E eu quero Seguir lutando Só por isso Porque se fosse Como eu falei antes Se fosse por mim Eu já teria desistido Porque eu fico Dentro de casa Ninguém vai me xingar Ninguém vai fazer nada Comigo Eu vou pros jogos Com a cabeça Centrada No jogo Para que Para que eu possa Fazer o melhor Para minha equipe E às vezes Nem sempre É possível Então Eu tenho que me concentrar Muito Todos os dias É gente Não deve ser Fácil Estar na pele E aí é o literal Do Vinícius Júnior Que ele passa O jogador Se emocionar Como ele disse Ali Grisse Se fosse por ele Podia desistir Ficar em casa Mas é uma resistência Você até já falou Disso aqui O que o Vinícius Júnior Faz Hoje É mais Do que Para ele próprio É uma resistência E é muito grandioso Mas é muito doloroso Eu acho que tem Muitos problemas CJ Em todo esse Acontecimento Que está acontecendo Agora Em tudo que Que ronda Esse jogo E essa discussão A respeito do racismo Que o Vinícius Júnior Está sofrendo Primeiro porque Eu até postei A respeito disso No meu Twitter Eu não me lembro De algum caso Parecido Na história do esporte De uma perseguição Tão grande Tão direcionada A um atleta só Existem centenas De atletas negros Jogando na Espanha Há mil anos E nenhum passou Por isso que o Vinícius Júnior Está passando Porque é algo Sistemático Contra ele Então assim O peso que ele Está carregando É muito grande E aí eu acho assim Primeiro de tudo Para mim é um grande Absurdo esse jogo Estar acontecendo A CBF se prestar Ao papel De jogar com a Espanha Nesse momento Usando de certa forma A imagem do Vinícius Júnior Mas você não acha Que é justamente Para combater? Vamos combater o que Esse jogo Vamos combater o que? O que esse jogo Vai mudar no racismo Da Espanha? Você acredita em alguma coisa? Você acha que fazer Uma faixa e vai fazer Lá somos só uma pele Vai mudar alguma coisa? Eu acho que não era O momento Para se jogar contra a Espanha Para expor o Vinícius Júnior A jogar na Espanha Contra a Espanha Defender na Seleção Brasileira Eu já acho isso Um grande absurdo Para mim é lucrar Em cima da dor dos outros Então assim Mesmo se fosse Em qualquer outro lugar? Ou não? Mesmo se fosse Em qualquer outro lugar? O problema é jogar lá Eu acho que ser lá é pior Mas mesmo se fosse Em qualquer lugar Podia escolher outro adversário Pelo momento Isso eu já acho Um grande absurdo Tem um outro ponto Que é assim Porque é muito Legal ver o que o Vinícius Está fazendo Porque de fato Ele mostra uma força Muito grande Mas até quando A gente vai ficar empurrando Isso só nas costas do Vinícius? Porque está sobrando Só para ele, cara Parece que é o Vinícius Contra o racismo E não pode ser assim As instituições Precisam abraçar De fato E tomar soluções Hoje, por exemplo Eu tenho uma grande dúvida Uma grande dúvida A respeito do que vai acontecer No jogo hoje Se houver algum Um caso de racismo Contra o Vinícius Muita dúvida Porque o certo é Se acontecer qualquer coisa Sai todo mundo de campo Acabou o jogo E pronto E acho pouco provável Que aconteça A gente teve ontem Para mim Um negócio gravíssimo Que foi o Carvajal Que é companheiro Do Vinícius Júnior Depois da coletiva Do Vinícius Júnior Ele foi dar uma entrevista Também coletiva Pela Espanha E foi perguntado a respeito E falou que não existe Racismo na Espanha Ele é um companheiro Do Vinícius Júnior De Real Madrid Está vendo tudo Que o Vinícius Júnior Está passando Então assim É um negócio Que está todo mundo Jogando nas costas Do Vinícius Que é um negócio Muito absurdo Para mim Esse jogo Está acontecendo Dessa maneira O presidente da CBF É um homem negro Ele podia estar sentado Do lado do Vinícius Júnior Na entrevista coletiva Explicando por que A CBF está fazendo isso Explicando o que Pode ser feito Pela CBF Enfim Acho que a gente Está colocando Uma carga muito grande Num garoto Que está passando Por um momento Muito difícil Só o Vinícius sabe O tamanho da dor Que ele está sentindo Nesse momento Mas enfim Tomara que sirva Esse jogo Para alguma coisa Mas eu não acredito Sinceramente Que a Federação Espanhola Resolveu A partir de agora Combater o racismo Porque isso já está acontecendo Tem um ano e meio E nada foi feito Sua fala é inteligente E importante Mas se tivermos Algum caso hoje Se o time inteiro Do Brasil sai Acho que vai ser Uma demonstração legal Uma demonstração legal E não só o time do Brasil Os espanhóis precisam Tomar Acabou de falar Que não tem É não Sim Mas enfim Tem uma série De companheiros Do Vinícius Júnior Que estarão jogando Pela Espanha hoje Vamos ver Que tipo de atitude Vão tomar Caso aconteça alguma coisa Algo a falar Citar Tom Tom Quer opinar Estou com gris Nessa aí Está falado Está muito bendito A gente opina Mas a gente não sabe A gente não consegue Mensurar O que o Vinícius É o que ele está passando A gente sabe Que é duro O cara está passando Mas é muito É difícil a gente Dar qualquer palpite Eu concordo É que é crime Porque é palpite O que a gente está dando Aqui é um palpite Do que ele está passando A gente vê Que é muito sério A gente opina Em cima de um crime Nós não gostaríamos Que acontecesse Com ninguém Perfeito Se nós fôssemos negros Né Isso é crime Isso é crime Então nós podemos opinar Em cima desse crime E ser contra Mas eu entendo Quando você disse Porque aqui são Cinco brancos E a dor é ele que sente Exato A dor dele Mas sabe o que cabe a nós Rafa Que tem uma galera Que assim como nós Fala que isso é mimimi Galera branca mesmo Que fala que isso aí É lacração Mas aí nós não estamos Então aí eu sou mais Da sua opinião Falo gente A dor é Você tem que ficar lá a boca Ter empatia Se colocar no lugar do outro E entender A dor desse crime Que deve ser Tentar entender Que deve não É absurda Mas como o Rafa disse Nós não sentimos Então se você é o Ah é o branco Ou que acha que é mimimi Que é lacração Além disso é crime É mais que isso é crime Quer falar? Não É porque eu fico pensando Na força que o Vini tem Né cara Porque se fosse eu por exemplo Eu teria mandado os espanhóis Catarem Coquinho Coquinho No quintal E indo para o Premier League Eu sou muito mais bem quisto Mais bem aceito E aqui E aí tem um detalhe Que é importante Hoje o jogo é no Bernabéu Tá? Estádio do Vini O estádio do Real Madrid Né Talvez isso amenize um pouco A situação Porque é claro que vai ter Torcedor do Atlético Lá e tal Né Aquela coisa toda Mas a Fran A maioria vai ser de torcedores Do Real Madrid Então eu acho que isso facilita Eu acho que sim Gris Eu acho que isso facilita Eu acho que na verdade Talvez A gente possa dizer isso Porque a torcida do Real Madrid É maior do que a torcida do Atlético de Madrid Ah mas não Mas não é algo direcionado Mas acaba que Acaba que O estádio O estádio tem o peso Né De colocar mais torcedores X ou Y Mas enfim Se esse jogo fosse no Civitas Metropolitano Aí seria um problema Aí seria um problema Porque aí é Casa do Atlético de Madrid Onde o Vini É brutalmente Ofendido Toda vez que tem jogo lá Então assim Eu acho que A gente vai ter um jogo hoje Tenso Né Principalmente quando O Vini For pegar a bola A informação do Caí Mota É que o Vini Júnior Será o capitão da seleção É eu vi isso aqui também E é isso Sabe assim É uma espetacularização Da dor dos outros É mas até que ponto O Vini tem responsabilidade nisso Ô Gris Você não está errado Na sua análise Mas e se nós pegarmos Esse outro lado da moeda Para tentar mudar com isso Porque o futebol educa Irmão Eu sei que educa O esporte muda Eu só acho que é muita responsabilidade Para o Vinícius Júnior Não é ele que vai acabar com o racismo Ele não vai acabar com o racismo sozinho É porque assim Ontem teve alguém Se eu não me engano Foi o Luiz Teixeira Do Sport TV Ou o Elton Serra Da ESPN Que são Acho que foi o Luiz Pessoas negras Falando a respeito dessa situação E por exemplo O próprio aplauso Na coletiva do Vinícius Júnior Ontem Pô é legal Deu uma força ali para ele E tudo Mas sabe É porque assim A gente fica olhando E vê O Vinícius Júnior É muito forte Muito valente Muito legal A força que ele tem E tudo Mas e que tipo de atitude Que nós vamos tomar a respeito disso Nós vamos ficar só olhando Repetir e acontecer com ele Uma, duas, três, quatro Vinte, cem Trezentas vezes E ficar esperando que A força do Vinícius Júnior Mude tudo Ou a gente vai colocar A nossa força também Mas qual que é a entidade Cada entidade Com a sua resposta Por exemplo Nós estamos colocando aqui Um microfone Com canhão que temos Para poder falar A gente está falando De uma cultura, cara Infelizmente, cara A Espanha, ela tem isso Não, mas tem que ser mudada Beleza? Tudo bem E aí você utiliza As entidades para mudar A FIFA faz a parte dela Mas não vai fazer, CJ Esse é o ponto A gente está falando aqui De dinheiro, cara E está falando Dos principais pós-futebol mundial Eu acho meio tópico também, sabe Eu acho que é um discurso Meio tópico Cara, essas conversas A gente vai e vem A questão de botar Por exemplo O Vini de capitão É óbvio que é simbólico Mas é para mostrar Pô, a gente aqui da CBF Nós estamos com o Vini Ele representa Ele representa Tem dois anos Que está acontecendo isso aí Mas é melhor fazer ou não fazer Estão fazendo jogo lá na Espanha Para a galera ficar xingando ele, gente Mas é melhor fazer ou não fazer Eu acho melhor Então, a gente está A gente está comentando aqui A gente precisa comentar ou não? É melhor comentar ou não comentar? Então é isso É a mesma coisa da faixa de capitão São coisas Ah, o cara está importando ou não está? É uma outra história Mas está falando Está botando a faixa de capitão nele? Mas a gente sempre fala sobre isso E desvia do foco principal Cara, o cara foi lá E cometeu o crime Pega o cara e prende o cara E isso não acontece, CJ Aí a culpa passa a ser Da imprensa Passa a ser do Vinícius Júnior Passa a ser do time Passa a ser da federação E o cara que comete o crime Não acontece nada Enquanto não prender Quem comete o crime Não serve só para esse tipo de crime Para qualquer crime Enquanto você não pegar o cara Prender o cara Não vai resolver, CJ Ok, mas você não acha também Que como atleta que você foi Existem outros jogadores negros No Real Madrid Ou no futebol espanhol Eles deveriam Alguns se manifestam Isso mostra muito o abandono A solidão do estrangeiro Lá dentro Porque se fosse um local Acho que muita gente abraçaria a causa Alguns manifestaram Mas é sair de campo Não sei quantos É, é, é Tá contou com ele Você não acha que os caras Deviam fazer isso? É também É uma das formas Sim, é uma das formas Você concorda que Muitas outras pessoas Serão prejudicadas por isso Mas é uma das formas Legal também Mas para mim a primeira Que serve É a primeira é aprender A primeira é o cara O cara que está fazendo Aí uma coisa estrutural São muitos Aí você tem que ter outras formas Mas eu acho que É um problema Estrutural e cultural Que aí é um problema muito grave É muito maior do que a gente acha Sim, sim Mas enquanto você não começar A pegar lá o cara Você não vai resolver Aí vai ser isso Aí põe faixa de capitão Aí põe faixa no estádio Por isso que eu discordo do Grisse Falando que Ah, não deveria ter o jogo E etc Pô, mas se não tiver o jogo A gente não vai falar nunca também Como é que se muda uma cultura? Como é que se muda? Se é estrutural Tem que ser combatido diariamente É toda hora É toda hora Toda hora Porque Ah, os racistas Os vagabundos Os criminosos Eles praticam isso E se nós não falarmos Não prendermos Não agirmos Vamos estar no mundo de tipo É bom Sempre é bom A gente aparece na mídia E eles não falam nada Prende Vagabundo Não posso falar outro palavrão Aqui porque tem criança Pode sim Não, porque esses aí São os filhos daquilo Ô, ô, Tontão Eu agora fiquei nervoso Você tá bravo Tô bravo Agora fiquei nervoso Mas vende um carro Pra mim aí Num período assim Rápido assim Quanto tempo? Quanto tempo? Pra tranquilizar Pra tranquilizar 60 minutos Tá bom pra você? Aí tá bom É Mapa do Carro CJ Lá você vende o seu carro Em 60 minutos Mesmo que ele esteja financiado Ou com débitos Não tem enrolação não Lá você recebe a melhor oferta E o pagamento é feito à vista Total comodidade e segurança E nada de dor de cabeça Por quê? Porque eles cuidam de toda a burocracia Ligue agora 991798000 Ou acesse MapadoCarro.com 991798000 Ou acesse agora mesmo MapadoCarro.com 60 minutos Só na Mapa do Carro Caráter não tem cor É legal ouvir a sua opinião também 993169898 Aliás vou até fazer isso Já no próximo bloco Pra fazermos um tiro mais curto E colocar o cornetarista Dá pra enviar mensagem? 993169898 993169898 Quero saber a sua opinião Sobre seleção Sobre casos de racismo Sobre o que você quiser Nós vamos sair O nome do programa Você só lembra Que a gente vai pro helicóptero Mas eu sempre quero lembrar O nome do programa 98 esportes Bem que você me lembrou Agora voa Vamos ver como é que está o trânsito Nessa capital chuvosa De Belo Horizonte 98 no ar O trânsito visto de cima Helicóptero 98 Sobrevoando agora O bairro Belvedere Região Centro-Sul Da capital Foram retomados Trabalhos Na cratera Da avenida Presidente Eurico Dutra Por isso Trânsito no sentido Do bairro interditado Quem sai da região central No sentido Belvedere Tem que passar Pela Nossa Senhora do Carmo E em seguida A 356 Fazendo o retorno No trevo Por isso Trânsito bastante complicado Quem sai do bairro Pode passar Pela avenida Presidente Eurico Dutra A nova Catalão Volkswagen Aproveite as últimas unidades Do Saveiro Robust Por R$ 88.990 E entrada facilitada No cartão Confira na nova Catalão Volkswagen Guilherme Lara Para a Rádio 98 98 no ar O trânsito visto de cima Vem com a gente Cada dia Descubra uma nova mulher Dentro de mim Filha, esposa, amiga Profissional E agora mãe Cada uma delas Sabe bem a delícia A dor de ser o que é O que eu desejo Que nós mulheres Possamos ocupar Qualquer espaço Sem rótulos Sem julgamento E para que a gente conquiste A tão sonhada igualdade Ainda muito distante Mas tão almejada A gente precisa Do seu respeito Transforme sua paixão Em profissão Com o Senac Está completando 59 anos São mais de 5 décadas Dedicadas a reabilitação E inclusão social De crianças e adolescentes Com deficiência física E em vulnerabilidade social Um tratamento de excelência Oferecido totalmente De graça Para manter o seu legado De reabilitar E transformar vidas A AMR Precisa do seu apoio Acesse nosso site www.amr.org.br No link Quero ajudar Ou ligue para 31-3304-1317 E saiba como fazer A sua doação Seja um presente Para a AMR E garanta um futuro De oportunidades Para centenas de crianças E adolescentes O Cicope Nossa Cop Já é tradição Em BH e região Um portfólio completo De soluções financeiras Para você ou sua empresa Consórcios Seguros Crédito consignado Cartões de crédito Investimentos Cobrança bancária Seguro empresarial Linha especial Para o agronegócio Além das vantagens Exclusivas Do cooperativismo Atendimento mais próximo Divisão de sobras E muito mais Abra sua conta E seja nosso associado Cicobenossacop.com.br Com a Claro Você se conecta Mais com o que ama Você se conecta Mais com o que ama Oficial PUC Minas Processo seletivo Simplificado 2024 Garanta já sua vaga Para o segundo semestre PUC Minas E a hora 98,9 Para as 9 Chegou a hora De dar um up Nas suas aventuras A Valence Preparou uma oferta Imperdível Para você Aproveite agora mesmo Um super bônus Na troca Do seu seminovo E o IPVA 2024 Totalmente pago Mas atenção Essa é a sua Última chance Corra para a Valence Jeep E faça seu test drive E não se esqueça Jeep é na Valence Jeep é na Barão Homem de Melo 3420 Consulte condições Paz no trânsito Começa por você Você ouve Rádio 98.3 FM CYC 693 Belo Horizonte Rádio 98 98 Esportes Estamos de volta Para ouvir o torcedor Daqui a pouco A gente vai chamar O Nicola também Calma Torcedor atleticano O Igor vai chegar Com as notícias do Galo O Rafael Silveira Com as notícias do Cruzeiro Claro Claro Hoje tem o jogo Da Seleção Brasileira Repercutimos aqui Primeiro jogo Da Seleção Você sabe essa música toda Vamos todos juntos Não é da minha época não Você tá ligado Mas você cantou Todos juntos Vamos não Todos juntos Vamos pra frente Brasil Nem é da minha época também Que eu posso fazer Não é da minha época não O único que é da época É que soube Não é da minha época não Nós somos da época Mas Essa música começou em 70 né E ela foi até uns 82 Eles foram atualizando 82 86 Ah pra atualizar também Você pode atualizar com a Clara hein Aproveitando essa oferta imperdível Fibra mais 500 mega Prepara a corneta do cornetarista Mas com 500 mega E dois extensores Wi-Fi mesh Com Globoplay inclusivo Você tem tudo R$ 119,90 por mês Assina no Multi Você vai ligar no 0800 702 1234 Ir até uma loja Ou acessar claro.com.br Você merece o novo Ah Vem pra Claro Vai pra Claro Cornetarista É como que chama Cornetarista aí Os Cornetaristas Oferecimento Claro Deixa eu começar Cornetarista com um de texto Porque aqui Aqui C.J. Por favor Bom dia bancado Hoje passei na padaria Grão Verde Pra tomar um café Me deparo Com a lenda da comédia Do rádio Cristiano Junqueira Estava lá comendo um pão com ovo Eu até ia mexer com ele Mas o cara não sai do zap zap Mas caradão É o Alisson do bairro Ele fica fingindo Que tá no telefone Só que as pessoas vão falar É isso É o nível de Aqui Aqui Alisson Alisson Comi o meu P.O. pela manhã Hoje Pãozinho com ovo Fantástico Doutor José Elias Alisson falou que eu posso Comer pão com ovo pela manhã Pão com ovo pode Pão com ovo pode Então tomei o meu Comi o meu pãozinho com ovo Aqui ó Tomou todinho Tá doutor Que eu vi Tomou todinho Choco milk Tomou chocolate Chocolatado É eu sempre tomo E não era o light Eu olhei Eu sempre tomo O light Estudor Tocaram Igual de Tony Mais do que Nescau Vamos ouvir o povo Fala comigo 98 esportes Matheus Cruzerense Direto aqui do Sion Deixa eu falar com vocês Deixa o Rafael Em paz Gente O cara faz super bem Aí Anuncia a rádio Muito bem Deixa o Rafael O Xodoro A vovó Em paz Pelo amor de Deus Uma picuinha Tem um aí que critica Ele não conseguiu fazer Nem um dia Nas férias dele Bom dia 98 esporte Bom dia CJ Vou nessa linha aí Do jogo da seleção Hoje aproveitando Eu acho que Como está Dorival Júnior Está iniciando Sua empreitada Eu acho que ele não deveria Chamar o Neymar Mais O Neymar é um craque Não discuto isso Mas o Neymar Não tem entusiasmo Para jogar na seleção Brasileira E essa nova Molecada aí Jogou bem Sábado E tem tudo Para poder Na próxima Copa Estar melhor Do que hoje Um abraço A todos aí Fábio Do bairro Palmital Santa Luzia Fala galera Do 98 Esportes É o Igor Motorista de aplicativo Aqui do bairro industrial O Cabido Estava falando aí Sobre A seleção da Espanha Hoje em dia Ter jogadores De outros clubes Além do Real Madrid Do Barcelona Vê se vocês Concordam comigo Será que isso Se dá Porque O Real Madrid Principalmente Mas o Real Madrid O Barcelona Hoje em dia Tem mais jogadores De outras nacionalidades Do que espanhóis Você pega o time Do Real Madrid Ali Você pode contar No dedo Quem é espanhol No time titular Valeu Bom dia Para todo mundo Bom programa Pessoal do 98 Bom dia O Guilherme de Santa Tereza A respeito Da pauta Do Vinícius Júnior Quem não se lembra Falando em perseguição Quem não se lembra Da perseguição Sofrida Pelo quarterback Deque americano Colin Kaepernick Que teve a carreira Encerrada Depois de se ajoelhar Durante a execução Do hino nacional americano É claro Que motivado Pela luta Antirracista Mas sofreu perseguição E ainda sofre E nunca mais Teve um contrato Na NFL Né Então Para quem não se lembra Tem esse exemplo Bom dia Nação 98 Vinícius de Justinópolis Imagina aí a situação Eu acho que é a FIFA Que manda os jogos Da seleção E tal Que marca os amistosos Ligando para a CBF Fala Vamos marcar um jogo Brasil-Espanha A CBF fala Bora Vamos marcar Mas é o seguinte Eu quero estádio Com portões fechados Para provar Para os racistas Que o racismo Não tem lugar E para provar Que o respeito Ele é muito mais importante Do que o estádio cheio Ponto Ia ser um tapa de luva Na cara de todo mundo Que é racista Ia provar Para todo mundo Que mais importante Do que o estádio cheio É o respeito Ponto final Bom dia Galera da 98 Esportes Aqui é o Luiz Fernando De Congonhas Não quero falar De Galo Não quero falar De Brasil Não quero falar De Milito Nada, nada Quero falar o seguinte Rafael Estamos esperando aqui Em Congonhas Para um churrasco Raiz Cheiro de churrasco Churrasqueiro Com um pano no ombro A unha suja de carvão Nesse churrasco Vocês estão acostumados Com churrasqueira elétrica Lá de Divinópolis Estamos esperando aqui Forte abraço a todos Galera Fiquem com Deus Luiz Fernando Grande Luiz Luiz é gente boa demais Gente finíssima Raizão Paninho no ombro Mas esse churrasco dele Eu nunca vi não Ele está contando aí Mas eu não experimentei ainda não É pescador né Pois é Quero ver Luiz Se vai sair mesmo Essa prosa sua Luiz gente finíssima Beijo pra você Abraço ao Luiz Fernando Ao Vinícius Ao Guilherme Ao Igor Ao Fábio E ao Matheus Matheus que zoou o cabido Que não conseguiu Num dia Mas é isso O que é um absurdo né Porque vocês me elogiaram Tá vendo Não Ele está indo só porque ele é time rata Eu acredito no Matheus Eu acredito no Matheus Eu vou recuperar esses vídeos E vou postar na minha rede social Vamos ver Tá Eu não vi ainda Você vai passar vergonha Não Supertunfo Supertunfo Muito bem Vou fazer Obrigado Obrigado viu Matheus Vamos fazer Vamos fazer Tira tema aqui Aqui O Fábio falou sobre a motivação Ou a empolgação Acho que ele usou a palavra empolgação Entusiasmo Entusiasmo Eu não consigo Fabão Me perdoa Mas eu não consigo medir entusiasmo Motivação e empolgação no próximo Eu só sei da minha E olha que é muito difícil eu medir a minha Mas eu tenho Hoje eu estou empolgado Não Hoje eu estou um pouco mais motivado Mas no próximo Eu não consigo Porque o cara pode ser mais tímido Pode ser mais fechado Pode ser um cara mais extrovertido Mas eu não sei Qual é o nível de motivação do outro Eu não consigo medir Acho que nem psicólogo consegue Consegue Se tiver algum psicólogo aí O nível de motivação do outro O que está dentro dele É só ele mesmo Então não tem como falar Se a motivação do Neymar é alta ou não é Pode ser foco Você pode discutir sobre foco Que o cara está um pouco mais focado Agora a motivação A empolgação É bem individual E sobre portões fechados Seria um tapa de luva Você não acha não? Jamais faria Jamais faria O objetivo é lucrar O objetivo não é acabar com o racismo Estou falando que Gente, mas você acha que isso vai melhorar? Não, não, não Seria uma ideia Gente, eu estou elogiando a ideia do cara A ideia dele é boa Você imaginou se a CBF fala assim Espanha? Pô, tudo bem, FIFA Portões fechados Para nós mostrarmos aí dentro da Espanha Só para constar que a FIFA não tem nada com isso, né? É porque não é a FIFA que organiza os amistosos É, porque a gente fala data FIFA É, não, sim Fica parecendo que é a FIFA que chegou ao CBF aqui Então a Espanha aqui Nós vamos fazer o amistoso Não é isso, né? Vocês acham mesmo que o racista com esse caráter irretocável que esses caras têm Eles iam ficar tristes com o estádio fechado? Não, não, mas deixa eu te falar Ô, Cabidão Isso é mais uma hashtag plus, gente Pelo amor de Deus Mas uma luta é uma construção, irmão Ela é feita de tijolinho, tijolinho Tudo bem Isso é um tijolo Gente, o próprio país não faz nada para resolver o problema Mas eu gostei da sua ideia, Vinícius É a Vinícius que falou Eu gostei da sua ideia Não, tudo bem e tal É uma ideia Mas para mim é mais uma hashtag Eu acho que é um tijolo na construção É um tijolo Aliás Mas jogar um tijolo no racismo Podia ser uma boa também Agora aqui Vou falar para você que quer se preparar Você fez a prova do Enem Presta atenção Já foi divulgada a nota Então não perde tempo não Vem de Enem Sua nota garante os descontos especiais de até 100% E vale para todos os cursos Acesse vendeenem.com.br Para saber quais as instituições de ensino que estão participando A hora de fazer a sua escolha Que vai transformar a sua vida Vem de Enem, Enem Vamos dar uma volta lá pelo alto Daqui a pouco a gente volta com mais Noventa e oito esportes E o trânsito Noventa e oito no ar O trânsito visto de cima Tem carreta com defeito Bloqueando a faixa da direita da avenida Cardeal Genopacelli Pista sentido Betim Passagem pela cidade industrial Em contagem na chegada A trincheira da praça da Semig Trânsito retido Desde a saída da avenida Amazonas Ainda assim Quem sai da capital No sentido Betim Vai pegar a Fernão Dias A Cardeal é a melhor alternativa Já que na avia expressa Além de dar uma volta muito grande Tem carreta com defeito Na saída da avia expressa No bairro de Ardião Terosa Em Betim Na chegada a Fernão Dias Assistência familiar Santa Casa BH Há mais de cem anos Fazemos parte da vida dos mineiros Acesse FunerariaSantaCasaBH.com.br E saiba mais Guilherme Lara Para a Rádio 98 98 no ar O trânsito visto de cima Se tem um lugar Quer conhecer a história De uma personalidade Que está fazendo a diferença Então se liga No Fala Campeão E hoje Sérgio Santos Rodrigues Bate um papo Com o Paulo Brax Executivo de futebol Ele vai contar histórias Das passagens Pela Federação Mineira América Inter Vasco E muito mais Fala Campeão É as 9 da noite Na TV 98 E as 10 da noite Pelo seu rádio Na 98 E aí Como andam os treinos Para o Intercolegial de Esportes? As inscrições Já estão rolando Vai ter disputa De FIFA Para quem gosta De jogar sozinho E de Valorante Para quem gosta De reunir a galera Para uma grande batalha Na última vez Eu disse que ia ter prêmio Então se liga Vai ter kit gamer Para os primeiros Colocados em cada jogo E premiação Em dinheiro também Aí sim Você estuda em escola Pública ou particular? Então não demore E bora Para o Intercolegial De Esportes A disputa Começa em abril E eu já estou treinando Em dinheiro A Autobagia Possui Muita Pode tranquilo Com sua CNH Em dia Levou multa injustamente E está com excesso De pontos na sua carteira Você tem direito A defesa E a Facilita Brasil Facilita tudo Para você Envie um WhatsApp Para 994-52-5005 Que a Facilita Protocolo Recurso Sem complicação E ainda parcela tudo Em até 12 vezes Não perca sua carteira Sem antes falar Com a Facilita Brasil 994-52-5005 Facilita Brasil Ajudando a garantir Os seus direitos Exclusividade No ponto mais nobre Do histórico Lazer e comodidade Confraternização Sofisticação Vista privilegiada Sweet Master Breeze Estoril Agende sua visita Ao decorado Avenida Barão Homem de Melo 2278 Estoril Na Unimed BH E se você precisar De receita Ou pedido de exame O médico faz na hora E te envia E na dúvida Acesse UnimedBH.com.br Barra onde ir Que a Unimed te ajuda AutoBits A peça certa Para o seu carro AutoBits E a hora 9896 As conexões São chave Para o sucesso De negócios E de carreira Por isso O Imersão Indústria Convidou os maiores Especialistas Da atualidade Para revolucionar Sua forma De ver o mercado De 10 a 12 de abril No Minas Centro Você terá a chance De aprender Com grandes nomes Como Thiago Concer O criador Do Sales Club E Nina Silva Eleita a mulher Mais disruptiva Do mundo E Patrícia Ramos A voz da influência digital Garanta sua vaga Em fieng.com.br Barra imersão E participe Do maior evento Da indústria mineira Realização SESI Senai Fieng Você ouve Rádio 98.3 FM CYC693 Belo Horizonte Noventa e oito Noventa e oito esportes Estamos de volta A nove horas sete minutos Enquanto neste exato momento O Leandro Cabido Assiste as cobranças De pênaltis De quem, Cabidão? Taça de Portugal Marítimo E Vitória de Guimarães E quem perdeu o pênalti? Mirandex Oh, Mirandinha Sabe o que acontece? É que eu sabia Que eu iria pro Vitória depois E aí Esse ano Vitória eliminou o Marítimo E foi campeão Você acredita? A torcida do futebol E meu pênalti era o quinto Se eu fizesse A gente classificava Pra semifinal Nossa Pouca pressão? Eu batei o goleirão Pegou Aí eles foram Fizeram Aí o nosso O cara do nosso time Também errou E o Marítimo foi eliminado Vitória classificou Mas por que não deu uma cavadinha? Deu uma pancada no meio do gol Foi tirar demais Não tinha personalidade Não tinha Mas você tem O goleirão foi bem O goleirão pegou Não foi você que errou não Abrimos a segunda hora No oferecimento de Clara Você se conecta com o mais novo Estrela Bet E palpitar é bom De graça É melhor ainda Com grátis .estrelabet.com E cruzeirodossulvirtual.com .br O atlético Paulo Leite Eu vou postar um vídeo Na entrada Daqui a pouco Lá no arroba cj oficial O vídeo de entrada De troca de programa Onde o Paulo Leite saiu do estúdio E o Vinícius Grisse Entrava no estúdio Com repelente Graças a Deus Aliás Olha esse mosquito Sai daqui praga Ô Iguinho Ô que irrita o meu ouvido De vez em quando Vamos falar do Galo Iguinho Chegando com as notícias Do Clube Atlético Mineiro Bom dia Iguinho Opa Fala CJ Muito bom dia pra você Bom dia pra quem tá com a gente Aqui no 98 Esportes Hora da gente falar do Galo Que já iniciou ontem Os trabalhos com o Gabriel Melito E o Melito otimizando O tempo que ele tem Até o confronto de estreia dele E decisão do Campeonato Mineiro No sábado 4h30 da tarde Na Arena MRV O treinador argentino Pegou o dia de ontem E o dia de hoje Pra trabalhos em dois períodos E muito focado em bola Melito tentando ao máximo Aí achar uma forma De dar a cara dele ao time Pra esse já Esse confronto Contra a equipe do Cruzeiro Então ontem Treinamento de manhã e à tarde Hoje Treinamento de manhã e à tarde E amanhã Quinta e sexta Trabalhos pela manhã Na cidade do Galo Aliás Falando em amanhã Nessa quarta-feira Gabriel Melito Vai ser oficialmente Apresentado À imprensa Em entrevista Coletiva Que vai acontecer Na Arena MRV E a boa notícia Para o Melito Um problema de sistema Na hora do pagamento Dos ingressos No início da venda Acabou irritando Muitos torcedores Mas já está resolvido Pode entrar lá no site Ingressos.galonaveia.com.br Quem quiser garantir A participação Neste confronto E ontem A gente esteve lá Na Arena MRV Conferindo a inauguração Da sede oficial Do Instituto Galo Vai ser o primeiro Grande setor Administrativo Vamos dizer assim Que vai ser ocupado Vai ocupar um espaço Na Arena MRV A sede do Instituto Galo Então passando Da Avenida Rádio Gabalha Para a Arena Lembrando que a sede Administrativa Ou os serviços Administrativos Vão todos ser transferidos A expectativa É de que até o meio do ano Esses serviços Sejam transferidos Para um espaço Também dentro Da Arena MRV Deixando aí vaga A sede de Lourdes A tradicional Histórica A sede de Lourdes Para que o Atlético Tenha também Uma nova Destinação Para aquele espaço E aí claro Evidentemente Passando Pelo crivo Do Conselho Deliberativo Pelos sócios Enfim Para que o Atlético Possa também Utilizar aquele espaço Para arrecadar Novos recursos Em campo CJ O Milito Está testando Opções Formações Conhecendo Evidentemente O que pode Extrair De cada jogador Já Estudou Os atletas Já sabem Como alguns Jogam Mas evidentemente Que na hora Que você vê Em campo Em loco Fica Mais fácil De você Identificar As possibilidades Que você tem Com cada Jogador Do elenco Então é isso CJ Amanhã A gente Está de volta Trazendo Mais do Galo Aqui No 98 Esportes Até lá Valeu Valeu demais Iguinho Um grande abraço Torcedor atleticano Pode já ficar Ligado Nas notícias Do galo Do galo Do galo Do galo Delivre Que tem Muita pizza Muito hambúrguer Com sabores Maravilhosos Para matar a fome Tem o arena Pão, carne Cheddar, bacon Cebola Caramelizada No rings E o barbecue No calorão Tem milkshake Tudo no galo Delivre O delivery oficial Da massa atleticana Quero que você fale Sobre o Milito Ontem Estava vendo O seu Instagram E lá você Tinha o Instagram Você fez uma bela Leitura de Gabriel Milito Por gentileza Aproveitando Galera Segue lá No Rafael Miranda 5 Eu fiz essa Meu último post Foi essa análise Claro que ali Foi um recorte Muito pequeno Né CJ Do De como o Milito Joga Porque eu peguei Um jogo E assisti Um pouco De outros jogos Para entender Algumas características Eu acho que o mais importante Não é nem se prender Porque no Argentino Júnior Ele jogou Há muito tempo Com três zagueiros Acredito que ele não vai Adotar esses três zagueiros Inicialmente no Atlético Você acha? Inicialmente? Acho que não É? Acho que não Acho que ele vai manter Um dois zagueiros Ele pode Durante o jogo Utilizar um lateral Como zagueiro Como o Larcamão Faz no Cruzeiro Pode usar um volante Como um zagueiro Na fase ofensiva Eu ouvi uma conversinha dele No pé do ouvido Do Mariano Eu acho que É então O Mariano pode fazer Esse zagueiro Perfeitamente Quando está com bola E quando for defender Defende em uma linha de quatro Então sim Tem várias possibilidades Mas o mais interessante De pontuar No trabalho do Milito Nesse momento É algumas características Que é um time que tem preferência Por pressionar alto Um time que tenta jogar Sair jogando O goleiro com os pés É uma peça utilizável Que em algum momento Do Atlético Do Atlético De um tempo para cá O Everson Não está sendo tão exigido Como foi já Numa era Sampaoli Até com o Kuka O Kuka aproveitou Esse momento Esse jeito de jogar Do Everson E utilizou também É um time que Gosta de ter a bola Mas não é Um Sampaoli Por exemplo Que quer ter a bola A todo momento É um time mais incisivo Que mais Agudo Que a gente fala Pega a bola Não faz questão De ter a bola Tocar do lado para o outro Dez minutos Procura muito gol Então sim Algumas características Que são importantes Que eu acho Que o Milito Não vai abrir mão Um esquema tático Eu acho que ele não vai se prender A um 3 zagueiro A um 2 zagueiros A um 3 volante A um 2 volante A um 4, 2, 3, 1 Eu acho que isso Não é o problema Mas cara Intensidade Para mim a principal É a palavra-chave Desse time do Milito Um negócio que eu acho Que é inegociável Para ele É um time muito agressivo Muito intenso Mesmo Às vezes pressionando Mais alto Um pouco mais baixo Para mim a palavra-chave Do trabalho do Milito Assim Do pouco que eu vi Do pouco que eu vi Do pouco que eu estudei Você acha que ele pode Abrir mão de algumas convicções? Não, não O 3 zagueiros Para mim não é o principal dele Ele jogava assim Acredito Porque ele tinha peças E acreditou Naquele momento Num 3 zagueiros Não vejo o Milito Como o treinador Do 3 zagueiros Não De forma alguma A intensidade O Gris O Rafa Miranda Falou aqui Cetou duas vezes O Sampaoli E eu acho que está muito fresco Na memória do torcedor atleticano Estamos falando aí De quatro temporadas atrás Em 2020 Aquele perde Pressiona Aquela marcação Com linha alta Por diversas vezes Vimos os zagueiros Do Atlético Jogando na linha Do meio campo Um time que marcava Muito alto O que que Para o torcedor A gente pode fazer De comparação De igual Ou diferença Se é que existe Igualdade Ou se é que existem Diferenças em trabalhos De Milito e Sampaoli Eu acho que se igualam Muito no sentido Primeiro Da questão Da exigência Da intensidade Principalmente Sem a bola De tentar recuperar A bola O mais rápido possível Sempre Acho que essa é uma característica Que vai ter Semelhança Tem nos dois A pressão mais alta Na saída De tentar Incomodar De colocar muita gente No campo do adversário Para pressionar uma saída Para tentar roubar A bola mais próxima Do gol Adversário Acho que é uma característica Que a gente vai ter Muito igual nos dois A questão De gostar De sair jogando Um pouco mais curto De usar mais vezes O goleiro De tentar colocar Mais jogador Às vezes Próximo da saída de bola Para atrair o adversário E achar espaço Acho que é uma característica Que os dois Têm semelhança Muitas vezes Acho que a diferença É mais na questão Com a bola Porque o Sampaoli Ele é um adepto Do jogo de posição Ferrenho Algo que ele não abre mão O time dele vai estar Sempre ocupando Todas as faixas do campo De tentar O Sampaoli É um cara que coloca Muita gente por dentro Para tentar jogar por dentro Ele atrai o adversário Para fora Para tentar atacar por dentro Na maioria das vezes Nos times do Sampaoli Ou deixando Um ponta Em condição de um contra um Do lado Mas em geral Tentando Levar o adversário Para o lado Para atacar por dentro O Milito É um cara Que tem um jogo Um pouco mais direto Do que o Sampaoli De não ter essa exigência De trocar tantos passos De ter 70, 80, 85% De posse de bola Como tinha Muitas vezes Os times do Sampaoli E de atacar Mais por fora Os times do Milito Com a bola Eu vejo muita semelhança Do trabalho do Milito Com o trabalho do Larcamon Mais do que Com o trabalho do Sampaoli De tentar Colocar muita gente Gente por dentro Mas para atacar por fora Os alas No Argentino Juniors Eram figuras Muito importantes Para o trabalho Do Milito Então Eu concordo com o Rafa De certa forma Que eu não vejo Que necessariamente O Milito Vai chegar E vai colocar Três zagueiros No Atlético Eu acho que isso pode acontecer E isso pode demandar Tempo ou não Mas A forma como o time dele Melhor se encaixou No melhor trabalho dele Foi jogando com Três zagueiros E eu acho que é uma Tendência que ele Tente repetir aqui Não sei se de imediato Porque ele chega Num momento Meio ruim Assim pro treinador Porque o primeiro jogo dele É um clássico final De campeonato Com uma semana De trabalho Então assim Talvez ele não coloque Tudo agora que ele queira Até porque Repito né O Atlético deu Uma cambalhota Um trezentos e sessenta De sair do Filipão E ir pro Milito E talvez o Milito Chegar querendo colocar Tudo em uma semana Ele vai meio que Pirar os jogadores Por mais que Ontem eu até conversava Com o Rafa Nosso produtor O Atlético é um time As peças que jogam Com mais frequência No Atlético São jogadores de QI Muito elevado São jogadores muito inteligentes Muito acostumados A jogar Boa parte deles Já jogou na Europa E tudo mais Tem um entendimento Muito bom do jogo Talvez eles consigam Pegar isso mais fácil Do que em outros clubes Mas ainda assim Se quiser fazer tudo De uma vez Talvez ele possa É Causar algumas panes Aí nos jogadores Do Atlético Principalmente no comportamento Sem a bola Que eu acho que vai ser Muito diferente Daqui em diante Boa Falaremos durante a semana Sobre o clássico Sobre o mandante O Atlético Como deve vir Esse Atlético do Milito Dito isso eu acho que vai ter Três zagueiros Não sei se três zagueiros De fato Gemerson Lemus E Fuchs Talvez não três zagueiros De fato Mas acho que vai jogar Com três zagueiros Antes de sabermos notícias Do outro lado Da lagoa Com o Rafael Silveira Qual é a energia Que o povo precisa? A AXS CJ Você está cansado Ou cansado De pagar caro Na conta de luz Quem não está né? Pois é E aí que entra A AXS Energia A solução para esse problemão Com a AXS Você usa energia solar Sem precisar instalar Nenhum equipamento Painéis Placas Você economiza E ainda ajuda O meio ambiente Olha que legal Como é que você faz A adesão É simples Você acessa AXS Energia .com.br Detalhe Não tem nenhuma taxa De adesão Não é simples É econômico E sustentável A AXS Uma forma inteligente De consumir energia CJ Isso aí Hoje o Rafael Silveira É quem traz As informações do Cruzeiro Rafael Silveira Com as notícias Do Cabuloso O clássico Já começa quente Aliás já começou Desde ontem né? E você Rafa Bom dia Fala CJ Bom dia a todos Que nos acompanham Aqui no 98 Sports O Cruzeiro divulgou Na tarde de ontem As vendas de ingresso Para o segundo jogo Da final do Mineiro Que acontece no dia 7 de abril No domingo Na próxima semana Às 3h30 da tarde No Mineirão Os valores dos ingressos Pelo preço cheio Para quem não é sócio Estão Setor amarelo E laranja R$ 150 Vermelho superior O inferior R$ 210 O inferior R$ 240 O roxo R$ 250 E o roxo inferior R$ 300 Lembrando que todos Podem comprar Meia entrada E a gente vai ter Uma variação ali De planos Com relação aos valores A categoria time do povo Segue com o valor De R$ 10 Nos setores amarelo E laranja A maioria das categorias De sócio Já tiveram as suas vendas Abertas Na tarde de ontem Ficou para hoje Apenas a categoria Time do povo E a abertura É daqui a pouco Às 11h da manhã As vendas Para quem não é sócio Começaram hoje Às 2h da tarde Aliás Começaram Pelo site Ingressos .cruzeiro.com.br Agora falando De campo e bola O Dineno Treinou normalmente Ontem Na atividade Na toca da raposa O jogador Que acabou sendo Poupado Nos jogos Das semifinais Do campeonato mineiro Está à disposição Do treinador Para essa primeira partida Contra o Galo No sábado Às 4h30 da tarde Lá na arena Agora a gente Vai atrás da informação Para saber Se o treinador Conta com o Dineno Como titular Ou Se ele manterá O papagaio No comando De ataque Celeste E na atividade De hoje O cruzeiro Tem a volta Do volante Sifuentes Que serviu A seleção Do Equador Na disputa Dos amistosos Lá nos Estados Unidos Contra a Guatemala E Itália O jogador Jogou 73 minutos Na partida Contra a Guatemala E não participou Da partida Contra a Itália E agora Falando um pouquinho Sobre a questão Do mercado A diretoria Celeste Tem até O meio do ano Para definir Se fica ou não Com o zagueiro João Marcelo O atleta Que disputou Oito partidas Com a camisa Celeste Nesse 2024 O contrato dele Com o Cruzeiro De empréstimo Vai até o dia 30 de junho Por isso O Cruzeiro Tem até Mais ou menos Ali Entre meados De maio Para comunicar O Porto Que tem interesse Em ficar Com o zagueiro É isso Encerro aqui Minha participação De hoje No 98 Esportes Deixa eu ali Que eu preciso Terminar de acompanhar Um certo programa Viu Um abraço Um abraço Meu garoto Lelto não Lelto não Você vou te falar Para aqui E enquanto Falar nisso Nós estávamos falando Que de João Marcelo Em off Enquanto o Rafa Dava a notícia E falando também Do Do que o Pedro Martins Disse De Neno Eu quero ouvir você Cabidão Primeiro de De Neno João Marcelo Eu vou ouvir o Pedro Martins Já já E o De Neno Para você é titular Ou não é? Fisicamente ele já está bom Para mim ele é titular Mas a questão é Para o Larcamon Ele é o que? Para o Larcamon Eu acho que ele é Eu acho que ele Eu acho que ele Perdeu espaço Eu acho que ele Perdeu espaço Para o Rafael Elias Por causa das características Nem que um é melhor Que o outro não Eu acho o De Neno Melhor que o Rafael Elias Para de rir Para de rir O negócio aqui Para O Rafael O Papagaio Ele ganhou O coração De Larcamon Pelas características Que ele entrega Que são diferentes Da do De Neno O De Neno É um jogador Que faz pivô É um jogador Da última bola Não é um jogador Que trabalha em projeção O Papagaio Ele faz tudo isso Com a projeção De ter a finalização Também como uma Das suas grandes características Tem mais velocidade E talvez para o Larcamon Isso seja mais importante Do que Por exemplo Tem entre aspas Um homem gol Que é o caso Do Juan De Neno Só lembrando que esse homem gol Foi ele que trouxe Falar nada não O Papagaio já estava aí Foi aprovado por ele Foi aprovado por ele Mas existe sim Um encantamento Do Larcamon Para Com o nosso glorioso O Rafael Papagaio E aí É o que preocupa Né CJ Sério Você acha que o Papagaio Quebra tanto assim Gente Eu não acho Que ele quebra tanto Não Quebra Você ficou Não Eu ia falar Que isso Acho que é um exemplo Da mudança do futebol Aí eu concordo É um exemplo Da mudança do futebol Você Abre mão Às vezes De um jogador Que é mais posicional Que pode ter uma técnica Melhor do que o outro Para definir Mas é um cara Um pouco menos participativo Perfeito Fisicamente Perfeito E você coloca um outro Que é mais agressivo Concordo Acho que é O Papagaio dá essa agressividade Essa intensidade Com e sem a bola O Papagaio O Papagaio Ele me parece Um jogador Mais técnico Que o de Neno E isso agrada mais O Larca 11 Eu não acho Que é o fato disso Também não Também acho Que não É um jogador O que mais o que? Eu acho ele mais técnico Eu acho que ele tem Uma latida mais refinada Ele tem um drible Um pouco mais refinado Eu acho que vai Mais nessa do Rafa Ele tem velocidade Ele ajuda mais sem a bola É mais sem bola O cara que volta O cara que morde O cara que ataca O cara que é mais intenso Incomoda Eu acho que o Papagaio Incomoda mais que o de Neno Do padrão Eu não sei se esse padrão Do Cruzeiro Encaixa tanto assim Com o cara que joga De costas para o gol Eu acho que vai ter Mais dificuldade O cara que joga De costas para o gol Acho que tem mais dificuldade Com esse desenvolvimento De trabalho que o Lacamont coloca Eu acho que ele tem que Ele tem assim O Cruzeiro tem até Um bom volume de jogo Que tem sido Um problema recorrente Nos times do Cruzeiro Tem um bom volume Mas não cria Tantas oportunidades De gol E aí você tem que ver O que que te ajuda Mais naquele momento Um de Neno Que as vezes ele vai ter Uma chance Porque quando você tem um time Que cria muitas possibilidades Eu acho que o de Neno Seria esse cara Esse cara vai ter três chances E vai fazer um gol Aí teria que ser o de Neno Não tem como abrir mão do de Neno Mas essa bola tem que chegar no de Neno Três, quatro, cinco vezes no jogo Agora eu não tenho tantas chances Aí eu tenho um papagaio Que vai me dar outras coisas Vai me proporcionar outras coisas Que é muita luta Muita batalha Abrir, né Trombar e abrir espaço Para outros Estou nessa aí Eu acho que é muito isso Foi bem O senhor foi muito boa Sua análise foi muito boa Foi boa? Foi boa De verdade É porque eu concordo Então quando eu concordo Quando você concorda é boa É sempre bom Quando a gente concorda Esse jogo vai meio que matar A nossa dúvida, né Eu acho De quem joga, né É porque assim Porque até então O Kiozer está mantendo Uma resenha aí De que o de Neno Estava com problema físico E tudo mais Agora assim Ele já ficou fora Dos dois últimos jogos Duas semanas que não joga E tem duas semanas Que não joga Se ele não for titular agora Não dá para falar Que é problema físico Gente Assim Eu estava no campo No jogo contra o Tom Berço Quando o de Neno entrou Você jogou de quem? Eu não tive no campo não De Gandula De Gandula Não tive no campo não Gente, assim Se o de Neno Estava com problema físico Ele não mostrou isso Na hora que ele entrou não Cara, mas ele jogou Com muita intensidade Mas 15 minutos intensos Eu acho que meia hora Depois eu olho direitinho Mas ele correu muito CJ Muito CJ Se a gente for pensar Muito CJ Tentar ter um pouco de coerência O de Neno O Rafael Elias Tem que ser titular Na hora que muda muita coisa Por quê? Se você pegar O Tom Benz Eu também Não consegui enxergar Onde você queria Nós estávamos na resenha Boa, Rafa Você chutou o balde de leite agora Chutei? É, você estava falando E dessa idade Não chutou não Continua seu raciocínio Vai lá Em nenhum momento Eu não dei minha opinião De quem deveria ser titular Eu dei minha opinião Você falou Não, não Estou falando antes Antes Você todos os dias aqui Ao abrir o microfone Você fala assim Eu gosto Do futebol intenso Eu gosto Se o Rafael Elias É mais intenso Que o de Neno Para mim Subentende-se que você gosta mais do Rafael Elias Do que o de Neno Não Não A intensidade não é só a intensidade Não A intensidade hoje é um fator Importantíssimo Então você gosta de que A gente estava fazendo uma análise Por que o Rafael Elias jogou E não jogou o de Neno Eu não falei no momento Que eu deveria Agora Contra o Atlético Se você pensar aqui Contra o Tom Benci Que é um time Que vai se defender Que a bola vai passar Mais vezes Na área Para o atacante fazer um gol Você não utilizou o de Neno Que é um time Teoricamente não Na prática É um time mais fraco Do que o Galo Bem mais fraco Você utilizou Um jogador Que é mais agressivo Que tem mais força Contra o Atlético Você tem que usar esse cara Que é um jogo Que você vai Na teoria Você vai atacar menos Você vai atacar menos O centroavante Do Cruzeiro Vai jogar Em alguns momentos Mais sozinho Do que contra o Tom Benci Que você jogava Todo mundo no campo Do adversário Você tinha um monte de gente Ali perto Você não precisava correr tanto Isso é teórico Mas contra o Atlético Isso A galera Mas aí eu vou voltar No ponto que eu estou falando É porque a gente está tratando Como se Tivesse sido uma escolha Do Lacamon Mas duas semanas Problema física Você entra nos dois jogos Eu repito Não acredito nisso não Por mais que eu não sou O ingênuo De achar que tudo Que o clube O treinador fala Em entrevista coletiva É verdade Mas foi o que foi dito Nos dois jogos No primeiro No segundo Já não foi Pelo Lacamon Foi dito Antes do jogo Na entrevista Antes do jogo Ele falou Eu dava letra aqui Durante a primeira fase Do campeonato Eu falava assim Gente O Lacamon Ele cita mais O papagaio Do que a maioria Das pessoas esperavam Citava isso em coletiva Então assim Eu acho que Para o Lacamon Eu repito Eu acho que Existe uma briga E eu acho que Talvez o papagaio Esteja mesmo na frente Eu só estou dizendo Que a gente está partindo De um pressuposto Mas são duas semifinais De que foi uma escolha Mas foram duas semifinais Uma semana Uma da outra Eu tenho quase certeza Que foi uma escolha Por que? Vou dar mais um Olha só Quando que o Dineno Entra no jogo O Dineno entrou no jogo Aos 58 minutos O jogo estava 1x0 para o Cruzeiro Deixa eu confirmar Se estava 1x0 1x0 para o Cruzeiro Você concorda Que o jogo estava Praticamente definido 1x0 para o Cruzeiro Aos 58 Sendo que o Tomé Tinha que fazer 2 E não estava dando Nenhuma demonstração Que poderia virar Aquele jogo Para que você vai botar O Dineno no jogo Sendo que ele está Com problemas físicos Com o jogo Praticamente resolvido Não, não faz sentido Nenhum sentido Sim, você está Preservando o seu atacante Para uma final E você está Com o jogo Praticamente indecisivo Vamos botar ele Para jogar 35, 40 minutos Num jogo decidido Não, decidido não Mas tudo indicando Que o jogo estava decidido Tem um camarada Aqui no Superchat Falando o seguinte Gente, vocês estão falando Do Papagaio Ou do Vini Júnior Fala o nome Igor Assunção Ele pagou Para poder falar isso 2 reais O Igor tem É só me mandar O WhatsApp É só me mandar O WhatsApp Mais barato Como se transfere Brincadeira Brincadeira Agora O pessoal aqui Não gostou muito Da nossa análise Não É porque tem rancinho Do Papagaio Tem a questão Do eu gosto Mais desse Do que daquele A paciência Tem quanto O Dineno Quem tem Quem tem O Dineno O Dineno tem 4 gols E 9 partidos O banco do Dineno Não faz sentido Pelo que ele estava entregando Esse é o ponto E aí a gente tem A projeção de trabalho O que o cara acredita A semana O treinamento A gente está falando Todos nós Tanto a imprensa Quanto o torcedor Do que viu ali no jogo O dia a dia Pode mostrar outra coisa Assim como mostra No espelho Outra coisa para o Igor Quero ver o Igor Pagar lá na Star Hair Se bobear Nem 2 reais Ele paga na avaliação Porque a avaliação É de graça A avaliação é de graça O Igor pagou 2 reais Para falar aqui no Super Chat Mas se fizer uma avaliação Lá na Star Hair De graça 0800 Não O 0800 É que é de graça O telefone mesmo É 999244623 999244623 Uma promoção incrível Está rolando no mês de março Mês de março Que acaba domingo aliás Mês de março Vai acabar na sexta da paixão Porque já é feriado Não vai abrir Então você tem hoje Terça Quarta e quinta Para ligar lá No 999244623 999244623 E falar lá Com o Dr. Guilherme Bahia E com todo mundo Gente Quero fazer esse transplante capilar aí Sobrancelha Cabelo Barba Fio a fio Transplante capilar Feminino Tudo com a supervisão Do responsável técnico Dr. Alberto Magno Lotti Caldeira CRM 12598 É que é 13969 É Star Hair Brasil Vai fazer igual o outro Não que foi em outra Star Hair Brasil Nós vamos para um rápido intervalo Ô Tontor Você comanda aí o último bloco Tontor Ah Pipocou? Não Vou dar uma pipocada Vai lá Você pode? Vai lá Obrigado gente Tontor vem na volta aí Com a sequência do 98 Esportes Noventa e oito esportes Rede noventa e oito Mapa 2023 foi um ano de muitas conquistas da rede noventa e oito Sempre inovando no jornalismo, no esporte, no entretenimento E em 2024 vamos juntos por mais conquistas Diz aí Lucas Rage Em 2024 o jornalismo da 98 vai ficar em cima da notícia Nosso mundo está bem informado É isso aí Lucas Esporte do 94 promete aqui na rede 98 Tá aí no futebol Amanhã Ataque ou a noite Por aqui Por aí É isso mesmo Amiguinho Aqui na rede 98 O entretenimento não fica pra trás Tem um mundo pop Daconomia Papo de boteco E muito mais E claro Um humor irreverente Vem com a gente Você merece um novo O Cicope Nossa Copa já é tradição em BH e região Um portfólio completo de soluções financeiras para você ou sua empresa Consórcios, seguros, crédito consignado, cartões de crédito, investimentos, cobrança bancária, seguro empresarial, linha especial para o agronegócio Além das vantagens exclusivas do cooperativismo Atendimento mais próximo Divisão de sobras e muito mais Abra sua conta e seja nosso associado Cicobinossacop.com.br Com a Claro Você se conecta mais com o que ama Com a Claro Você se conecta mais com o que ama No palco do Arena Hall Biquíni Dia 13 de abril No Arena Hall Ingressos à venda em Simpla.com.br E na bilheteria do Arena Hall Realização Impa Shows Você ouve Rádio 98.3 FM ZYC 693 Belo Horizonte Rádio 98 98 Esportes De volta com 98 Esportes Zé foi embora Amarelou, pipocou Vazorra agora com a gente Ouvinte está repercutindo ainda O bloco passado Bom dia, pelo amor de Deus Que mundo que vocês vivem Dizer que o papagaio não quebra muito Ele é horrível Se o treinador insistir com ele Vai atrair um ranço desnecessário Com a torcida O papagaio deveria ter sido Dispensado do clube Alex de Paiva E não é só a minha opinião não Viu Alex Radical Alex aqui, né Mas isso é meio que Não fala que é unânime Porque não dá pra saber Mas assim Porque nada é unânime, né Porque boa parte Grande parte Pensa como ele Bom, solução pra essa parte Da torcida você não tem, né Gris? Não, mas se você fez um contrato Até de financiamento De carro, de moto Ou de caminhão Você precisa conhecer o trabalho Da solução consultoria A melhor consultoria Pra você Que tá pagando juros abusivos Aí no seu contrato E muitas vezes nem sabe Sabia disso? O seu contrato pode ter juros abusivos Aquela letrinha miúda Aquela siglazinha Que você não entendeu direito Assinou o contrato Porque queria logo pegar o seu carro E aí, meu amigo A solução consultoria Tá aqui pra te ajudar Lá no 25662701 25662701 Você pode ligar Ou mandar um WhatsApp Fala que eu vi Aqui na 98 Eles vão avaliar o seu contrato De forma gratuita Se você falar que eu vi Aqui com a gente Não vão te cobrar E vão fazer a avaliação Se há ou não Cobrança de juros abusivos E a venda Vão te ajudar aí Com a entrada De um processo Você pode ter dinheiro de volta Você pode conseguir A quitação do seu contrato Você pode reduzir As suas parcelas aí Que faltam pro vencimento Ou até mesmo Seu saldo devedor Se você não tá dando conta De manter em dia O seu financiamento Carro, moto ou caminhão É com a solução consultoria 25662701 Muito bem Vamos trazer ele pra essa resenha aqui Cadê o Nicola? Nicola, bom dia! Bom dia, CJ Greise Rafa, Tom, Tom Cabida e grande audiência Da 98 Esportes Deixa eu dar bom dia também Pra Anderson Marques O dono da careca reluzente Descobrimos hoje Que além da careca O dentinho também é uma marca dele Ficou muito claro No papo com o Bento Excelente Trabalho do Anderson Um abraço pra ele Bem bacana Contar com mais um craque No nosso time da 98 Bora de notícias Quero começar falando Que o zagueiro Júlio 20 anos de idade Pertence ao América Está nos planos do Corinthians Timão demonstrou A intenção de contratá-lo Pela primeira vez Algumas semanas atrás Quando o América Fez proposta Pra contratação do goleiro E vocês vão lembrar, né? Que o América Buscava um goleiro E havia fechado Um acordo verbal Com o Ivan Faltava um acerto Com o Corinthians E em meio às tratativas O América tentando convencer O Timão a liberá-lo Por empréstimo Surgiu o nome do Júlio Corinthians entendendo Que o Júlio Poderia ser um acréscimo Interessante E sugeriu ao América Uma troca Pau a pau O América descartou Qualquer possibilidade De liberar o Júlio Porque entende Que um atleta De 20 anos de idade Formado na base do clube Tem enorme potencial Pra se tornar titular Absoluto E ser vendido Por uma quantia Bastante interessante Jogador que em 2024 Já soma seis partidas Desde que se tornou profissional Em 2022 São 24 jogos Só pra completar Sobre o Júlio Queria contar Que o contrato dele Se encerra apenas Em dezembro de 2024 O que vocês pensam Sobre o Júlio? Tem futuro? Bora falar agora Sobre o Atlético Que não vai ter Nenhum jogo exibido Em TV aberta Durante a Libertadores Da América A Globo fez sua opção E preferiu Exibir partidas De outros times brasileiros Dessa maneira Os seis jogos Do Galo Ficarão restritos A TV fechada E também ao streaming São três partidas Na ESPN Mais três partidas No Paramount Plus Tenho a impressão De que a ESPN E o Paramount Plus Se combinaram Na hora de escolher os jogos Porque a ESPN Vai transmitir Partidas contra Caracas Rosário Central E Penharol Assim como o Paramount Plus A diferença É que eles não exibirão Os mesmos jogos E sim um jogo Do primeiro turno E outro jogo Do segundo turno Só mais uma Sobre o Atlético Mais especificamente Sobre o Rosário Central Que é adversário do Galo Rosário tinha a pretensão Ou tem a pretensão De contratar o Di Maria A partir de julho Quando acaba o contrato dele No Benfica Mas Nessa semana Lá na Argentina Entregaram uma carta A familiares Do Di Maria Afirmando Que um membro da família Vai morrer Se o Di Maria Voltar a jogar Com o Rosário Central Além dessa ameaça Através de uma carta Foram ouvidos Quatro tiros A polícia argentina Foi acionada E o Di Maria Antes mesmo desse episódio Já havia demonstrado Preocupação em voltar Para a Argentina Exatamente por causa Da segurança Quero completar o vídeo Para falar sobre o Internacional Enorme vexame Eliminação Para a juventude Nicola Mas ser eliminado Para um time da Série A Do Brasileiro É um vexame O problema É que o Internacional Não vence o Campeonato Gaúcho Desde 2016 Com mais esse tropeço São oito anos Sem título Do Campeonato Gaúcho O maior jejum Da história do Internacional Quando o assunto É Campeonato Estadual E para acrescentar É um Internacional Versão 2024 Que gastou Tudo o que tinha E o que não tinha O presidente Alessandro Barcelos Impulsionado pelos 200 milhões de reais A que tem direito Por conta de um acordo Com o Forte Futebol Gastou muito Com reforços E com salário Hoje a folha salarial Do Internacional Equivale a mais ou menos 18 milhões de reais Mensais Está entre as quatro Maiores do futebol Brasileiro Só atrás De Flamengo Palmeiras E Corinthians O Internacional Ultrapassou o Atlético Com vários jogadores Importantes contratados E entre eles O último O Rafael dos Santos Borré A partir de agora Com mais um título Desperdiçado Pressão enorme No trabalho do Cudê E Companhia Limitada Cobrança do Robert Renan Como vocês já disseram Digna De vaias Abraço pra todos Tchau Valeu Valeu Nicola Trazendo as informações Internacional Se enrolando Aí né Mas eu acho É porque assim É cedo né Estava vendo aqui As últimas dez disputas De pênalti do Internacional Se classificou em uma É mesmo É Aproveitamento Bem ruim E assim O foco do Internacional Tá nas outras três competições Sul-Americana Copa do Brasil E também Campeonato Brasileiro É claro que não vencer O Campeonato Gaúcho Não estar na decisão Do Campeonato Gaúcho É péssimo Mas cara Faz parte E vai ter que juntar Os cacos lá Pra galera Poder Vai dar até tempo Pro Cudê Desenvolver um pouco mais Semana que vem Inclusive tem estreia Na Copa Sul-Americana Diminui a margem de erro A pressão aumenta muito E vai ter que conviver com isso Faz parte do futebol E ganhar ou perder É do jogo Agora impressiona Ou é um modelo antigo Essa coisa da folha de pagamento Do Inter O Inter aumentou muito A folha de pagamento Esse ano Fez grandes contratações Montou um elenco muito forte Tem uma série de jogadores Que quase não jogaram ainda O Fernando jogou um jogo O Thiago Maia Acho que ainda nem estreou O Alara não pôde Jogar o campeonato gaúcho Então assim Tem muito jogador Que ainda vai estrear É um elenco bem forte Acho o Inter bem candidato A algo ainda Nessa temporada Mas a negociação do Atlético A desespero do Paulo Leite Porque no dia que ganhar O Paulo Leite Vai ter que sentar do meu lado Aqui nessa bancada É o Inter tem um bom time É Tem um bom time Cara a situação do Atlético Na Libertadores Nenhum jogo em canal aberto Torcida Vai ter que partir Pros streamings aí Ou pra outras plataformas Vai partir pro resto né É O que é curioso né Normalmente tem Pelo menos um dos jogos Da primeira fase Transmitidos Pela TV aberta Mas A tendência Os negócios Ô Tom Tom É difícil a gente Compreender e entender Também Tá Mas o que ficou claro É que o Atlético Não é prioridade Não é prioridade Para as TVs abertas Hoje O ponto também É que a própria TV aberta Tem diminuído O volume de jogos Transmitidos né Já não tem sido Um produto tão interessante Para a TV aberta Como foi em outros tempos Eu acho que isso Conta também É Para essa redução Mas Chama atenção Torcedor vai ter que ficar Na queda Mas Mas a Libertador Já tá nessa pegada Já tem um tempo É Pontual São Alguns jogos Bem pontuais Que são de TV aberta Torcedor acho que já tá Até acostumado com isso Essa questão dos streams Da Arroba Fute na TV Lá no X É a melhor Coisa pra seguir Pra você saber onde vai ser Transmitido o jogo Porque chega essa época Agora é duro É Copa do Brasil em um Libertadores em outra Daqui a pouco é o Brasileiro Em mais um Você nunca sabe Onde a gente tá passando o jogo É meio curioso Porque a própria TV Globo Tá comemorando Os índices de audiência Que teve com o Brasil e a Inglaterra Com a seleção brasileira Futebol morreu na TV fechada Na TV aberta Não né Não deveria Inclusive É alguma estratégia aí Que aí é o business É porque né TV Globo Tem algumas novelinhas Que vocês priorizam aí Que pelo amor de Deus Gabidão O Nicola falando de interesse Do Corinthians Em jogador do América Júlio Júlio Bom zagueiro né Muito bom zagueiro Até agora Nas chances Que teve na América Sempre se mostrou Muito firme Muito seguro Jovem ainda Mas já desde o ano passado Vem jogando aí Com alguma Com alguma regularidade Como opção É um jogador Pra América ter atenção Pra fazer um bom dinheiro Com ele também né A exemplo do que já fez Com outros jogadores jovens Boa Você que tá chegando agora No 98 Sports Ouvinte tá preocupado aqui Tá perguntando Gente aconteceu alguma coisa Cadê o CJ Ele tá insistindo É isso Que isso Mas desse jeito Ó Márcio Márcio França aqui Acontece É aquele desarranjo No meio do programa Desarranjo É excelente A palavra Desarranjo Às vezes Ele desarranja De uma hora pra outra De uma hora pra outra Nossa produtora Tá dando um suporte Ali na porta Banheiro Pra quem não conhece Aqui o estúdio novo Banheiro tá logo em frente Aqui né Vai lá levar um papel Talvez ele volte hoje ainda Talvez Mas do jeito Pelo cheio que tá Entrando debaixo da porta Aqui É pouco trovado Meu Deus Risco um fósforo Pelo amor de Deus Gente a preocupação É a dengue Neste momento Não é o CJ É a dengue O mosquito tá em todo lugar É meu amigo O risco é muito grande Olha só BH Minas Gerais O país tá vivendo Um verdadeiro colapso Em alguns setores aí Na saúde pública Algumas unidades Provocado por quê? Pela dengue Então faça a sua parte Use repelente Várias vezes ao dia Cuide da sua casa Cuide do seu quintal Cuide da sua família Seja um fiscal É Denuncie Ligue 156 A dengue mata Faça a sua parte Cuide Se além da dengue Tem zika Tem chikungunya Faça a sua parte Dá uma monitorada Ali no seu quintal Na sua casa Vê as condições aí Pra que a gente Não sofra com a dengue O negócio tá complicado Viu? Ó Gris Agora é com você Super trunfo claro Vamos lá Temos seleção brasileira Temos aí Brasil Espanha Logo mais É 5 e meia ou 5? 5 e meia 5 e meia da tarde E a gente tem aí O super trunfo claro Pra começar com O Nais Simon Ou Bento O Nais Simon Ou Bento Eu vou de Bento O Nais Simon É eu também vou De Simon É eu também vou De Simon Bonino Simon É Carvajal Ou Danilo Eu vou de Danilo Esse time da Espanha É o que eles estão Já Tá sondando lá Especulado Tem muita diferença Na sua última Tem É mudou bem Do último jogo Mudou bem Eu vou de Danilo Eu vou de Danilo 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 Grande capitão Inclusive Bem legal o discurso Do Danilo No vestiário Do jogo contra a Inglaterra Que hoje cede a faixa Pra Vini Júnior É Mas Bem legal o discurso Dele lá na Inglaterra Quem não viu ainda Vale a pena conferir A CBF liberou as imagens E ele deu um discurso Bem bonito Norman Ou Fabrício Bruno Ah ele aí ó E aí Rafa Eu vou de Essa é apertada Vocês estão com medo De votar no Fabrício Bruno Eu vou votar no Fabrício Bruno Eu vou votar nele Eu vou votar no Fabrício Vou dar moral pra ele Tá empolgado o produtor Nossa Venha Senta aqui Vamos de Fabrício Bruno Ele tá xingando a gente Fabrício Bruno Então vamos lá Fabrício Bruno Bolinha no Fabrício Bruno Laporte ou Beraldo Hoje Beraldo Eu vou de Laporte É Eu vou de Laporte Sou fã do Laporte Bolinha no Laporte Grimaldo ou Wendel Eu vou de Grimaldo também Eu também vou de Grimaldo Bom jogador Tá muito bem Tá jogando muito No Leverkiss O time inteiro né Bolinha no Grimaldo É Fabrício 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 ou Bruno Guimarães Vou de Bruno Bruno Guimarães Eu vou de Bruno também Bolinha no Bruno Rodri ou João Gomes Rodri Rodri hoje é um dos melhores jogadores do mundo É o Rodri É um fenômeno Bolinha no Rodri Dani Olmo ou Lucas Paquetá Lucas Paquetá Lucas Paquetá Paquetop Bolinha no Paquetop É Temos ali Lamine Yamal ou Rafinha Os dois disputam a posição né Pois é E normalmente Não no Barcelona E normalmente o Rafinha decide tuar né Mais ou menos O Yamal fez um golaço contra o Mallorca Cara Dando a vitória ao Barcelona Vocês estão malucos Vai ser o meu voto Eu vou de Lamine Yamal Yamal Sério Eu vou de Não Estou só aqui na dúvida Eu vou de Rafinha Você foi de quem? Yamal Então perdi Bolinha no Lamine Yamal Nós temos Nico Williams Ou Vinícius Júnior Vinícius Júnior Vinícius Júnior É Vinícius Júnior Vini Sem sombra de dúvida Bolinha no Vini E pra fechar Morata ou Rodrigo 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 Apesar que características Completamente Eu vou de Morata Pra essa função eu vou de Morata Rodrigo Eu perdi sozinho Bolinha no Rodrigo E nós temos ali o De La Fuente Com o Dorival Júnior E aí? Eu vou de Dorival Júnior Dori? É Vamos de Dorival Vou dar uma chance pro Dorival também Dorival Júnior Como é que ficou? Como é que ficamos aí? Deu um pau no Brasil aí 7x5 pro Brasil 7x5 7x5 Mas individualmente Individualmente Eu acho que é É melhor a seleção brasileira É isso No coletivo Também que no coletivo A Espanha tem um trabalho mais É uma incógnita Consolidado De mais tempo E tudo mais Embora o De La Fuente Também não tenha Tanto tempo assim A frente da Da seleção espanhola Mas já é um trabalho Mais consolidado E a Espanha é favorita Aqui na Estrela Best Tontó Tá pagando 2.3 2.3 pra Espanha E o Brasil 3.1 Boa Mas eu acho que é um Número É não É um favoritismo justo Eu não Eu Se fosse A gente brincando aqui Dá um palpitezinho Eu não vou em Espanha não Qual que é seu palpite Rafael? Pra esse jogo? É 2x1 pra seleção canarinha É esse é meu palpite Eu preciso falar assim Desse jeito É porque eu fui no Tom Que ele me perguntou Eu devolvi Eu devolvi 2x1 pra seleção brasileira O esqurete canarinho Qual é seu palpite Vinícius Gris? 1x1 meu palpite 1x1 2x0 Tá pagando 3.4 2x0 2x0 sossegado Pra quem? Pra seleção brasileira Ai tá vendo aí Vai dar mais Sabe que nós estamos sendo Conservadores Pachecão 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 Gente o time da Espanha não mete medo O time inglês inclusive me mete O problema não é Espanha O problema é Brasil Você vai de que Tom Tom? Eu vou de Brasil 1x0 Coloquei 1x0 ali Magrinho Sequim No dia que o Morata O Marca é bom também No dia que o Morata Impor respeito A qualquer sistema defensivo Vocês mudam meu nome Meu Deus Que dia Começou Aqui ó Só uma registrada A participação do ouvinte aqui O Quito lá do Vale do Jatobá No Barreiro Bom dia Tom Tom Acho que é o efeito do P.O. Pão com ovo Bateu aí no CJ Pra todos vocês O Carlos Roberto Mandou Pô velho Um café Sério? Só um café Falou assim CJ está Nossa Achocolatando A privada Vocês pensaram aí né Eu sei Imaginaram Porque eu sei Gente o Gabigol Foi suspenso por dois anos Por fraude do exame antidote Tem gente chorando aí O julgamento que teve início Na semana passada Foi concluído ontem Pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem Por previsão do regulamento Antidopagem A pena começou a valer A partir de 8 de abril Do ano passado Quando foi realizada A coleta dos exames Do CT do clube Ainda que os jogadores Tivessem atividade No último ano Portanto Ele está impedido De jogar até abril de 2025 Mas cabe recurso O Gabriel foi acusado Por infração Ao artigo 122 Do Código Brasileiro Antidopagem Que se refere a fraude Ou tentativa de fraude De qualquer parte Do processo de controle O código prevê a suspensão De até 4 anos Em caso de condenação Mas o jogador Pegou 2 anos Por previsão De redução de pena Em casos de comprovação De circunstâncias Excepcionais O Flamengo O Flamengo acredita Na inocência Do jogador Vai aguardar Esse recurso Cabe recurso Essa história é muito esquisita Esquisita em vários aspectos Porque é tudo muito estranho Primeiro que não é algo Que tem muita jurisprudência É algo muito raro De acontecer no futebol Dessa forma Como aconteceu com o Gabigol Tanto que foi o julgamento Foi apertadíssimo Ele perdeu por 5x4 No julgamento A história que vem sendo contada Desde que aconteceu É de que o médico do Flamengo Pediu que ele não fizesse O exame inicialmente Porque ele já tinha Iniciado o treinamento Ele já tinha feito Algum trabalho na academia Isso podia impactar No resultado do exame E aí o que me parece Nessa história É que como ele ficou Para fazer depois O exame Os outros jogadores todos Do Flamengo Fizeram o teste E ele ficou para fazer depois E aí me parece Que por um protocolo mesmo Do pessoal Da Da agência anti-doping Eles ficaram meio que Circundando ali o Gabriel O tempo todo Porque não Assim Tudo bem Você não vai fazer agora Mas nós vamos ficar aqui Te incomodando Até na hora que você fizer Para garantir que Vai ser feito o teste Da maneira certa Isso parece ter irritado o Gabriel Que não é um cara De personalidade fácil E aí O clima ali Ficou muito ruim E aí acabou gerando Essa Essa confusão toda Vale dizer Que ele fez o teste Que o teste deu negativo Mas enfim É uma história Muito estranha Assim O comportamento do Gabriel É esquisito Tudo que está acontecendo É muito estranho Tudo muito nebuloso É muito nebuloso Ele não cumpriu Os protocolos Do exame Exame Eu já Assim Eu fiz algumas vezes Esse controle E tem algumas coisas Que tem que ser feita E me parece Que ele não fez Isso pode ter sido Apenas O Gabriel Apelei Não vou dar a atenção necessária Pode ser Como pode ser considerado Também uma tentativa De fraude Então assim Me parece que as regras Não foram cumpridas Acho que o Gabriel Não estava dopado Não Tanto que ele fez um exame Na sequência Exato Mas ele não cumpriu Algumas regras De tampar lá O potinho da urina O cara te acompanha Quando você vai urinar O cara te acompanha Parece que ele O cara não conseguiu Acompanhar Qual a sua função Manja É mais ou menos isso É constrangedor mesmo O exame antidote Mas existem regras E todo mundo sabe Como ela funciona E parece que ele Não cumpriu as regras E está talvez pagando Ou vai pagar Por uma situação Por talvez Um orgulho Me parece E aí é muito louco Dessa história Porque assim Ele pegou dois anos De punição Mas eles vão considerar Desde quando o exame Foi feito Embora ele não tenha Comprido É um negócio muito esquisito Muito estranho No final das contas Esses dois anos Vão virar dez meses Talvez aí Porque vai ter recurso E tudo mais Enfim Me parece uma punição pesada De dois anos Para um cara que Na teoria Passou no exame E que só teve ali Um problema de protocolo Sim Mas é um caso É discutível É complicado Bem complexo Bem exagerado Galera Vamos embora Vamos embora 98 Esportes Volta amanhã Às oito da manhã CJ muito provavelmente Estará de volta Amanhã com a gente Estamos na torcida CJ Força Guerreiro Está chegando Central 98 Segunda edição O 98 Esportes É oferecido por Claro Com a Claro Você se conecta mais Com o novo Estrela Bet Palpitar É bom grátis E ainda melhor Acesse Grátis.estrelabet.com E dê o seu palpite Acesse Cruzeirodossulvirtual.com.br E decole na sua carreira Excelente manhã Para você Viu 98 Esportes E a previsão Do Instituto Nacional De Meteor Agora você já sabe Os players 98 Estão de volta Aqui na Rede 98 Todo sábado De 10 às 11 da manhã Né camarão? É isso aí Gilberto Com muita notícia De tecnologia Gameplay Filmes, séries Aquele papo nerd E mais o que Meu amigo Tungueiro Tem entrevista também Todos os sábados A partir das 10 da manhã Aqui na Rede 98 Impedível hein Vem jogar com a gente Bom, ser mulher E ser atleta Eu acho que É um grande desafio Mas também É uma coisa maravilhosa Eu acho que todos esses anos Que eu sou atleta E venho vivenciando Todas as experiências A gente vê que nesse campo Existiram e existem Grandes coisas boas E grandes evoluções No esporte Mas também a gente Enfrenta algumas coisas No meu caso Como o etarismo Eu sou uma mulher De 42 anos Que ainda pratica o esporte E a gente sabe O tanto que é difícil A gente continuar Se mantendo No alto vendimento Mas a gente tem que Nos reinventar Todos os dias Mas eu também Sou muito feliz Com tudo que eu conquistei E eu falo para as mulheres Nunca desistam Dos seus sonhos Eu quando era um pouco Mais nova Eu achei que eu já era Velha demais Para conseguir Realizar um sonho E hoje Aos 42 anos Eu sou uma mulher realizada Fiz uma Olimpíada Aos 40 anos Sonhos Não tem idade É isso que eu deixo De mensagem Para todo mundo Por após meus sonhos Inscreva-se em Medicina.unipenas.br A seguir Central 98 Segunda edição O Cicop Nossa Cop Já é tradição Em BH e região Um portfólio completo De soluções financeiras Para você Ou sua empresa Consórcios Seguros Crédito consignado Cartões de crédito Investimentos Cobrança bancária Seguro empresarial Linha especial Para o agronegócio Além das vantagens Exclusivas Do cooperativismo Atendimento mais próximo Divisão de sobras E muito mais Abra sua conta E seja nosso associado www.cicobinossacop.com.br Eu tenho os cuidados Com a minha filha Então eu não consegui Pagar as peças Ministério da Educação